Fala, investidor! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao Jimmy Cash Episódio 8. Aqui nós estamos com o grande Bruno Paolinelli. Seja muito bem-vindo, Bruno. Que é isso, o prazer é todo meu, cara. Prazer conhecer todos vocês. Cara do TikTok. Antes de eu apresentar o Bruno, estou aqui também com o meu sócio, Tomás Terini. Isso aí, galera. Vamos perguntar hoje o que o Bruno vai nos mostrar sobre mercado financeiro, internet. O Bruno aqui é uma fera. Eu falei pra ele, eu sou fã dele. Eu acompanho o conteúdo dele, que é muito bom. Pra quem não conhece o Bruno, vamos lá. O Bruno é belo-horizontino, formado em relações internacionais, trabalha com mercado financeiro desde 2015, possui certificação de especialista de investimentos, a CEA. E tem aqui, pra quem não sabe, ele é uma celebridade no TikTok. O canal dele no TikTok é muito bom. Depois, se você terminar de assistir o podcast, você vai lá assistir ele, porque é foda. Eu te garanto. Bruno, seja muito bem-vindo. Que legal. E deixa eu abrir minha pauta aqui pra me guiar. Todo mundo que me conhece aqui sabe que minha memória é horrível. E aí, você vai pensar, pô, é bom pra ter um norte aqui. Então, novamente, seja muito bem-vindo. Dá pitaco nos assuntos aí. Eu adoro dar pitaco. Mineiro é bom. Fala pra caramba. Vai render, vai render o papo. Ah, com certeza. E aqui, primeiro, parabéns. Como que você consegue fazer... Eu tenho um desafio, eu faço vídeo. Às vezes, eu quero fazer um vídeo e falar, vou deixar em 10 minutos. Fica 20 minutos o vídeo. E suado ali, cortado, tem editora lá, Giovana. Salve, Giovana. Ela ajuda bastante a gente a fazer o vídeo ficar menor, mais didático. Como é que você consegue fazer um vídeo em 60 segundos, cara? Pois é. Então, se você me contasse há um ano atrás que eu ia estar fazendo vídeo de 60 segundos no TikTok sobre o mercado financeiro, eu ia duvidar bastante disso daí, viu? Mas, enfim, é um negócio que eu comecei em junho do ano passado. Na verdade, no TikTok eu comecei em setembro ainda. Como é que veio isso? Tipo, pô, TikTok... Então, eu... Sei lá, acho que em 2018 eu já postava uns conteúdos no Instagram, só que era fechado. Era só para os amigos, tinha lá 500 pessoas, Instagram fechado, e eu postava só nos stories. E aí eu comentava notícia, falava sobre mercado e tudo mais, e a turma gostava. Só que, pô, criar conteúdo dá um trabalho dos infernos, né? E aí foi tirando o meu foco ali do meu trabalho e eu acabei largando, deixando de lado, assim. Eu sei como é que é. Tentei começar em 2016, tentei, parei, tentei fazer algum outro conteúdo em 2018, e foi pegar a firme só em 2020. Então, eu enrolei aí uns quatro aninhos. Eu achava que influencer não trabalhava, mas parece que trabalha. Você achava e o Brasil ainda acha, né? Porque influencer não faz nada. Para a minha família, eu antes trabalhava com mercado financeiro, ou seja, desilusão total, e agora eu sou influencer, piorou. Aí, enfim, aí em 2021, em maio do ano passado, eu caí num relatório, não sei se vocês chegaram a ver esse relatório da Ambima, sobre influencers do mercado financeiro. E aí mostrava o alcance dessa galera, o dinheiro que eu movimentava, quem que era os principais, os maiores, os melhores e tal. E aí eu tinha muita gente que eu não conhecia na lista. E eu peguei para ver, e aí, puta, eu bati o olho lá e falei assim, não é possível, esse cara faz um conteúdo horrível. E tem o alcance desse. Mas há algumas semanas que saiu esse relatório, eu tive a mesma reação. Não, agora saiu outra. É, saiu outra. Eu estava falando, acho que foi ano passado. Foi em junho, foi em maio, dia de 2021, uma coisa assim. É, a gente está rindo porque a gente viu esse relatório que saiu desse ano, e a gente teve essa mesma reação. Putz, quem que essas pessoas aqui, umas pessoas, tem algumas lá que não fazem sentido nenhum. Lastimável. E aí eu vi o que esse negócio, falei assim, gente, se um cara desse, com um conteúdo desse, tem um alcance desse tamanho, puta, tem espaço demais nesse mercado. Vamos embora. A turma já gostava antes, né? Vamos dar uma profissionalizada nisso daqui. Isso foi 8 de junho de 2021, ano passado. E aí eu comecei só no Instagram. E a minha ideia era fazer mais infográfico. Eu não sei se você conhece a galera do Edu Finance, do Leandro lá, mas, puta, o Instagram dos caras é incrível. Eu sigo os caras, é da hora. É bem voltado para infográfico. E é muito bonito. E a minha ideia era fazer naquele rumo, mais ou menos. Só carrossel, foto e tudo mais. Só que, puta, o tal do infográfico é um inferno também. Porque você pesquisa informação, trabalho dado, desenho bonitinho, aí faz o design. E no final vira um post. É, e vira um post que o negócio nem entrega também. E o pior é quando não dá resultado. Não, não dá resultado. Você passa uma semana fazendo um design horrível. Instagram é assim, né? Instagram é meio sofrido. Se você não paga, ele não leva para frente. Nem fala. E aí eu comecei a fazer infográfico, infográfico, infográfico. E fui meio cansando. Eu falei, meu Deus, o negócio de 2018 está batendo de novo. Eu vou parar já, já. Eu preciso pensar numa solução. E aí teve um dia que eu estava com preguiça de fazer conteúdo, mas precisava postar, porque você tem que postar, né? Não pode parar de postar. Como é que começou? Um dia eu estava com preguiça. Foda, legal. E aí eu falei, vou gravar um vídeo. Nem lembro que vídeo que era, pela verdade. Mas eu falei, vou gravar um vídeo que é mais fácil, mais rápido. E vamos ver, né? Vai que pega, formato de vídeo. E aí postei um vídeo no Instagram. Quando eu postei o vídeo no Instagram, a minha irmã de... A Brisa tem 20 anos, eu acho. Ela falou assim, não, Bruno, se você for postar vídeo, você tem que estar aí no TikTok. Não é no Instagram, não. Então, a irmã mais nova que te deu... A juventude vem aí, mano. A base vem forte. A base vem forte. E aí ela falou, você tem que estar aí no TikTok. Eu falei, vamos embora, né? Ela foi eu, com 29 anos, todo mundo morre de preconceito com o TikTok, eu não era diferente. Ela falou, vou eu fazer TikTok. Fiz TikTok, graças a Deus que eu fiz um TikTok. Porque o negócio explodiu muito, muito rápido. Comecei a postar só vídeo. Poxa, você tá com quantos seguidores? 157, eu acho, no TikTok. É, 157 mil, tá, galera? É. E aí, putz, aí eu achei um formato ali que eu me adaptei e a galera gostava. E a ideia é basicamente explicar conteúdo complexo da forma mais simples, dinâmica e bem humorada possível, né? Porque você tem que jogar um pouquinho de humor ali, senão a galera não interage muito. É entretenimento no final. Entretenimento, exatamente. E aí, então, eu explico, por exemplo, inflação implícita em 60 segundos. A pessoa chega no final do vídeo, ela descobre que ela aprendeu o que é inflação implícita. Então, são os vídeos assim. Eu acho genial. A primeira vez que eu vi um vídeo seu, eu falei isso. Isso é genial. Eu crio conteúdo. Eu sei a dificuldade que é. Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, esse moleque é bom. Esse cara é bom. Desculpa a forma que eu falei moleque, mas eu falei, esse cara é bom. Primeira vez eu que te mostrei, não foi? Você me mostrou e eu falei, cara, esse aqui, sabe o que me lembra? O Pablo Speyer. Ah, que é isso? Num formato dele. Entendeu? É um resumo do mercado. É, eu tenho um resumo, inclusive. É, ele faz o open marketing, é o morning call dele lá. E quando eu tava em 2019, eu tava na modalmais, e aí eu falei, cara, a gente tem que trazer esse cara pra cá. Ele tava na Mirai. Sim, apareceu na Mirai, né? É, aí eu falei, cara, esse cara vai explodir, esse cara vai explodir. Não deu outro. Meu, chegou a pandemia, eu lembro que eu acordava de manhã todos os dias. Não, tinha na Alexa, botaram o Speyer na Alexa, mano. É, não, não. Genial, né? Genial. A ascensão dele foi um trampolim, ele foi pra IQI, aí da IQI, assim, ele foi ser sócio da IQI. Durou uma semana. Durou alguns meses, né? Aí a XP falou, cara, vamos trazer esse cara. Deram, meu, abriu. Ele é brilhante, mano. A negociação foi gigante. Ele achou um espaço ali, pô, e ele tem uma marca muito forte, né? Você identifica na mesma hora. Pra mim, você segue um padrão nesse apegado. Óbvio, ele tem aquela coisa meio de touro, né? Ele meio que... Meio de narrador de... Narrador de touro, né, gente? De rodeio. De rodeio, é. E você tem o seu estilo lá, que é bem apegado a TikTok, bem moderno, os cortes rápidos, né? Então, acho que mais tem essa coisa, né? De formato. Eu até tenho um resumo, resumo do mercado de hoje. O que eu faço? Mas aí é uma pegada diferente também, porque eu comento as notícias do dia, mas meio que zoando, assim, fazendo piada com a notícia, né? Então... É muito bom. Ele fez, acho que um dos últimos que eu ouvi, ele falou assim, e a Jade saiu do bebê. É, e a Jade saiu do bebê. 0,5 segundos, e a Jade saiu. Mano, muito rápido, tipo... Muito bom. E aí a ideia é essa. E aí o pessoal fala assim, posta todo dia, resumo. Pô, não tem como, porque tem dia que não tem notícia. Porque uma coisa é você contar o que aconteceu. Aconteceu, a Rússia invadiu, a Bolsa caiu, não sei o que, a Petrobras subiu tanto. Outra coisa é você achar uma notícia que você consegue fazer uma brincadeira com ela, e julgar num resumo. Não pode ser só uma notícia, tem que ter várias. Então, às vezes falta notícia, e aí eu não posto o resumo, porque se começar a postar qualquer coisa, eu vou matar o quadro. Você se mata o engajamento, exatamente. E, pô, esse fez um sucesso danado. Demais. É, você tá te parabéns. Eu lembro de... Eu peguei pra ver se eu... Eu vi um vídeo seu, eu comecei a pegar e ver os outros vídeos lá do canal do TikTok. E aí eu vi, eu acho que era de inflação, não lembro qual que era, mas tipo... Eu falei, caraca, esse cara conseguiu me explicar isso. Tipo, em poucos segundos. De um jeito... Sabe? Sabe, tipo... Mind-blowing, assim, minha cabeça falou, caraca, sério, a galera que... Pessoal, tentem criar conteúdo. Esse cara é o meu. Eu falei pra ele no Office, se você criar um curso de como você faz isso, eu compro o seu curso. É muito bom. Esse da inflação em príncipe, acho que foi um dos primeiros ali que bombou, que chamou a atenção de muita gente. O pessoal, veio muita empresa querendo conversar e tal. Foi ele que, acho que posso falar que o pontapé inicial foi ele. Tem alguns vídeos antes, mas o que deu a largada ali foi essa da inflação em príncipe. É que no final das contas você tem um conteúdo muito bom. O conteúdo, não o formato. O formato é excelente, mas você tem conteúdo. Não é só a capa, sabe? Isso é uma diferença. Por isso que as empresas do mercado financeiro foram atrás de você, estão atrás de você e tal. Mas é que se você olhar, é um conteúdo profissional, é um conteúdo de uma pessoa que sabe o que está falando, não está falando besteira. Então, isso te valoriza. Também você conseguiu pegar a linguagem das redes sociais, que é o que é muito difícil. O pessoal do mercado financeiro não consegue fazer. E você, pô, você tem CEA, você entende mercado, mexer com DIN, que é difícil. Principalmente no TikTok também, que a audiência lá é muito jovem, né? É mais jovem. A linguagem é toda diferente. É, a linguagem é diferente e tem muito pouco conteúdo bom de mercado e economia no TikTok. Tem muito lá. É, sei lá, pague seus dividendos, pague sua conta de luz com os dividendos, esse tipo de conteúdo, assim, sabe? Bem genérico. Bem genérico, mas assim, é um ótimo conteúdo que entrega horror, entrega muito, né? Traz o primeiro contato ali para o jovem em finanças. Esse tipo de conteúdo tem muito lá no TikTok. Agora, o negócio de mais conteúdo mesmo, né? De informação é bem... Tem muito pouco lá, né? Antes da gente perguntar como é que você investe e tal, você já falou para a gente em off aqui que o cara opera DI, o cara é monstro, sabe? É diferenciado mesmo. Mas antes da gente entrar, é como você investe, algumas operações você já fez, coisas que o público acha bastante interessante aqui na nossa audiência. Eu tenho curiosidade de saber como que foi a sua reação, porque assim, eu passei um pouco por isso de, sou um cara tímido, sou ninguém e a internet te abraça, assim. Como foi a sua primeira reação de, tipo, fiz uns vídeos e agora as pessoas, sei lá, tem empresa vindo atrás de mim, várias pessoas vindo atrás de mim. Como foi a sua primeira reação disso aí? Porque choque total, né? Jamais imaginava que o negócio ia crescer tão rápido quanto cresceu. E aí eu brinco que aconteceu mais coisa na minha vida nos três primeiros meses de TikTok do que nos sete anos de mercado financeiro inteiro. Então, o que eu tive de reunião, de gente me procurando, vamos conversar, me conta o que você faz, o que você não faz. Pô, teve muita coisa, muita coisa e tudo acontece muito rápido, né? Eu percebi nesse mundo de redes sociais. O negócio foi ali, se você não acompanha, você é atropelado e vamos embora. Então, pô, até já mais imaginava, se você me contasse um ano atrás que eu ia ser influencer de mercado e economia, eu falo assim, eu, pela, eu, eu tô há sete anos, eu trabalho de casa desde 2017. Isso dá uma certa restrição nas suas habilidades sociais, né? Você começa a ficar meio um bicho do mato, assim, trabalhando de casa. E aí eu virar influencer de TikTok, você tá louco, pirou. E aí tá bom aí hoje, né? Caraca, que legal. Hoje você tá com a Nord. É, eu tô com o pessoal da Nord lá, inclusive eu vou lá gravar conteúdo com eles amanhã, passar o dia inteiro gravando com todos eles. É até engraçado, ela me mandou uma lista de todo mundo que eu vou gravar, e aí botou assim, uma hora de almoço no meio. Ainda bem que você me deu uma hora de almoço. Mas aí eu tô com o pessoal lá, a gente grava vídeo junto. Pessoal quer aprender contigo, né? E é bastante vídeo de conteúdo de mercado, e aí é muito legal, porque aí eles me dão o backstage ali, mandam as perguntinhas direto. Tem um vídeo lá, vamos postar, será que a academia ganha dinheiro? Tem vídeo desse semana. Aí eu já mando a mensagem assim, ô, fulano, você sabe o resultado da Smart Fit? A galera me ajuda demais lá com o conteúdo. Então a gente pode te perguntar se você investe, como é que você investe, como é que você investe, você opera alguma coisa diferente. Você me falar que você opera a DI, você não é a primeira pessoa que eu conheço, né? A gente tem um amigo nosso que opera a DI, mas pô, era só ele que eu conheci assim, porque eu acho que é um conhecimento bem específico, a gente não acha na internet sobre isso. É muito específico. Então o que você investe, o que você opera? Então, sobre o mercado de DI, eu meio que caí de paraquedas nisso em 2017. Acho que foi 2017, começo de 2017. E assim, na hora que eu vi o negócio, é muito incrível, porque é um negócio que depende muito de macroeconomia. Não é aquela especulação horrorosa do dólar, que, fulano, mini dólar, mini índice, que a galera se perde aí, um perigo danado. Aí me apresentaram e eu comecei a estudar, apaixonei no negócio. E ele é muito diferente, porque ele era, né? Porque agora está uma loucura. Mas ele é um mercado muito mais paradão, assim. A volatilidade ali, principalmente em 2016, quando a gente começou uma sequência de reduzir juros ali, um corte de juros, é um mercado muito parado, ele varia muito pouco. Então ele vai ali, vai mexendo, vai mexendo aos poucos e tudo mais. E aí o que acontecia? Eu operava de 8h, abri as 8h50, 8h55, e eu ficava de 8h30 ali até umas 2h, focado no mercado de DI. E aí chegava 2h, o mercado morria completamente, porque nada mais acontecia. Eu ficava parado ali, a oferta BDS ali, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Era como se fosse um day trade, você operava todos os dias ou não? É, porque o mercado de DI, para a galera que não conhece aí, ele é o de juros futuro. Basicamente a expectativa que o mercado tem para a taxa de selic, taxa de juros futura. Qual vai ser a selic daqui a 3 meses, 6, 9, 12, até 2030, basicamente. E aí se você coloca, cada vencimento é um contrato. Se você coloca todos num gráfico, isso forma uma curva. E aí você, assim, o que eu fazia basicamente é operar algumas distorções nessa curva ao longo do dia. Então você... Caraca, que legal. O negócio dava uma variada um pouquinho ali. E assim, operação curtinha. Como variava muito pouco, a volatilidade era mínima, então era muito tranquilo. Eu bolei, tinha um operacional lá que seguia o meu processo, vambora, fazia. O problema é que quando o DI começa a variar muito, começa a dar uma encrespada, ele varia demais. Vira uma volatilidade louca, porque a porta de saída é muito grande. Então, por exemplo, uma... Gré dos Caminhoneiros. Gré dos Caminhoneiros, 2017, se não me engano, o que foi? A gente foi? 18, 17. É, 18, 17. É, 18. Aí o que aconteceu? O mercado inteiro estava posicionado para um lado só no DI, porque no DI você negocia a taxa. Você acha que está sendo negociado 7,01. Então você não negocia o preço do contrato, você negocia a taxa. Aí o mercado todo estava posicionado para o mesmo lado. Todo mundo achava, como a gente estava em um ciclo de corte de juros, todo mundo estava nessa direção. E aí, cara, quando começou o estresse de gré dos caminhoneiros, a galera começou a se zerar e o negócio não... Tanto que no Wesley Day, o dólar bateu, distorceu, sei lá, quantos porcento, mas o DI foi 300% a mais, porque estava todo mundo mesmo em direção, então a porta de saída é minúscula, não tem contrato para todo mundo sair, entendeu? Enfim, vira um squeeze ali. É, vira um squeeze total. Então é um mercado bem devagar, até chegar uma hora que se acontece um desespero, ele movimenta muito. A volatilidade é assustadora. O volume também... O pessoal brinca que dólar machuca, mas daí mata. Então é um perigo, você tem que ficar muito esperto. E aí, nesse período ali de volatilidade baixa, a tendência de baixa ali, tranquilinha e tudo mais, puta, era dinheiro de graça, é muito fácil o negócio de operar. Você montava ali um processo assim, de vai ao pé, compra aqui, vende ali, pá, 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 trava na cor, tava o primeiro contrato no seguinte e tal, e tudo mais, até começar a vir volatilidade, aí é outra história. E aí o negócio é que, até você aprender que a volatilidade mudou, o perigo está aí, né? Você perceber que não está mais para fazer... Você já sente dor, você leva um prejuízo aí até perceber. Então, se você pega a manhã da volatilidade do DI, aí, pô, vai embora. É um mercado muito bonito. E aí, tem até um caso engraçado que eu estou contando, estou lembrando aqui, teve um começo de pandemia que o FED, o Banco Central Americano, cortou de surpresa a taxa de juros de 2 para 0. e com o mercado aberto. Nossa, mas esse dia eu perdi um sete anos de vida ali. Só de estresse que foi. Você viu o negócio, a régua de negociação, você, que isso, parece que você estava operando um mini dólar ali na abertura, negócio que não variava nunca, começou uma dança. Caraca, porque aí nesse caso o dinheiro fugiu... Não, o que acontece? O que aconteceu nesse dia? É, porque, assim, se na teoria se corta juros lá fora, isso tem lá fora, assim, nos Estados Unidos... Dá espaço para cortar aqui. É, você abre espaço para cortar no mundo inteiro, né? Porque todo mundo meio que se baseia nos juros dos Estados Unidos. Você não pode ser muito maior nem muito menor. Menor, assim, você não vai ser Brasil, por exemplo, vai ser sempre maior. Mas você tem um equilíbrio ali, você é um pouco acima, um pouco abaixo, tudo mais. Mas quando vem uma decisão de surpresa do Banco Central Americano, em pleno pregão... Caraca. Aí, um Deus nos acuda. Nossa Senhora, esse dia foi terrível. Dias terríveis na memória. Vamos fazer algo perigoso. Se a pessoa quiser operar o DI, como que ela tem que fazer? É no home broker normal? Ela tem que usar uma plataforma separada? É, não, tem que usar a plataforma. Não dá para operar em home broker. Mas, assim, não é que eu... A gente quer um profit é outra coisa. É, um profit pro, você opera DI. Só que, pô, eu não recomendo, porque... Ele já está no... Não recomendo. Não vai, não tenta, porque, assim, é um contrato muito grande, é muito volume financeiro envolvido. E aí, você vai ter que se alavancar e tudo mais e, pô, você vai... Então, é bastante arriscado. É, é bastante arriscado o negócio ali. Apesar da variação, normalmente, ser menor, agora, recentemente, não está. Está bem volátil o negócio. Mas, pô, de qualquer forma... E aí, por exemplo, cada vencimento, quanto mais perto do vencimento a gente está, menos financeiro ele negocia. Então, se eu compro a 7 e vendo a 7,01, num contrato que vence daqui a seis meses, sei lá, um ano, você faz muito menos financeiro do que num... Se você negociar um de 2027, por exemplo. O financeiro do resultado é muito maior. E aí, a galera vai querer ir para o mais longo, porque o financeiro do curtinho é muito, muito curto, muito pequeno. E aí, pô, vai se tomar ferro. Aí nem vai. Então, fica o aviso pessoal. Mas assim, aprenda sobre o mercado, porque juros é a base de tudo. É a base de tudo. Tudo negocia com base de juros. Juros do ano passado subiu, a Bolsa despencou, tem correlação com tudo. É, e a pessoa... A Bolsa não caiu porque a Selic está em 10. Você tem que olhar os juros lá na frente. Juros futuro. As ações, tudo, são precificadas com base nos juros futuro e não na Selic de hoje. A Selic de hoje já foi. A Selic de hoje era importante há cinco, seis anos atrás. Então, você aprenda sobre o mercado de juros, mas mexe com o operário daí não. Vale a pena não. Então, fica o recado para vocês, pessoal. Aprendam, mas não operem. Isso aí é arriscado, né? O Buster, eu adoro. Eu estava assistindo o Buster esses dias. E aí ele tem um vídeo lá que é Vocês são burros ou estão de sacanagem, né? Então, é nessa pegada aí. Não sejam burros, tá? Isso aqui é o conselho de quem já tem uma longa experiência com juros, tá? É, não vale a pena. É bom você aprender, mas não... Mas você não começou com o DI, né? Não, eu comecei... Então, eu comecei em 2015 com... O primeiro curso que eu fiz foi um curso de opções. Não sabia nem o que era tesouro direto, mas foi na ilusão do... Vou ficar rico rápido, né? Eu brinquei a planilha do milhão. Todo mundo já fez a planilha do milhão. Você abre um Excel, calcula aqui, se eu fizer X% aqui, X% ali, sete meses, beleza. Fez um milhão. Então... E o JetVan planilha do... Então, pô, eu comecei nessas opções. E aí, fui no caminho do day trade, mini dólar, mini índice também. Mas eu considero hoje como... Me estrepei, obviamente, como a maioria das pessoas por aí. Mas eu considero como um curso de aprendizado, né? Se não tivesse passado por lá, não estaria aqui hoje. depois disso que eu conheci DI, que aí, pô, tá aí com... Aí é a história... Você ainda opera DI? Então, eu operava até ano passado, né? Aí, tal do influencer, eu brinquei que eu achava que... Tomou bastante tempo, né? Não trabalhava, mas parece que trabalha. E aí, eu não consegui. Eu não consegui mais criar conteúdo e prestar atenção no mercado. E aí, eu continuo acompanhando o mercado da mesma forma que eu acompanhava antes. Tenho lá minhas telas, continuo acompanhando todos os dias, vendo mercado de DI. Eu só não opero, mas eu acho que é importante eu continuar acompanhando, porque eu acho que senão o conteúdo perde um pouco da qualidade do negócio. Então, eu tenho que continuar ali como se tivesse minha vida antes. Você mantém... Você tem carteira de longo prazo? Alguma coisa assim? Eu tenho minhas ações. Eu acompanho, inclusive a galera da Nord me ajuda demais nessa daí. Adoro um dividendo e um fundo imobiliário. Adoro. E... E... Basicamente, ações e renda fixa. Basicamente é isso. E... E... No exterior com ETF. Você explica uma série de coisas interessantes no TikTok, algumas explicações que eu acho extraordinárias você fazer em pouco tempo. E esses dias eu estava vendo o que eu achei legal. Falei, preciso falar um pouquinho para o pessoal aqui, porque eu acho que a maioria da audiência não deve saber. A questão da Petrobras pagar a dívida e pressionar o dólar. Pois é. Achei louco isso. Isso daí... Inclusive o Twitter é um ótimo lugar para você ter ideia de conteúdo, porque o pessoal se mata lá, né? É muito divertido. É verdade. Pessoal, se vocês não estão acostumados com o Twitter, vamos lá, é a rede social do ódio. Tem muito conteúdo legal, só que a maior parte do tempo as pessoas estão brigando. Isso. Principalmente no mercado financeiro, porque o ego é uma coisa que existe muito no mercado. É enorme. Você já percebeu? Já. E aí eu lembro direitinho que estava a discussão do dia. Tinha uma turma defendendo que a Petrobras conseguia impactar o câmbio e outra que não conseguia. Porque a Petrobras, ela se endividou, para a galera que não está por dentro aí, ela se endividou muito lá atrás subsidiando gasolina. Olha só como os tempos voltam. E aí, ela fez uma dívida monstruosa, se não me engano, em 2014, era a maior dívida pública de uma empresa listada no mundo. Meu Deus. E aí, de lá para cá, eles foram arrumando as contas e tudo mais. E a Petrobras montou um cronograma de pagamento de dívida. Tudo certinho, beleza. E começou a antecipar esse programa. Ela começou a pagar a dívida mais rápida do que estava na programação. E, porra, a Petrobras pagar uma dívida de... A última vez que eu fiz o vídeo, quando eu fiz o vídeo, era 260 bilhões de reais. Nossa. A Petrobras antecipar um pagamento de uma dívida desse tamanho, a discussão era isso impactou ou não? A Petrobras está puxando o dólar para cima ou não? Porque ela precisa comprar dólar para pagar a dívida em dólar. Então, ela puxa o dólar para cima, a discussão. E aí, eu falei, tem que fazer um vídeo sobre isso, óbvio. Se puxa... Aí o vídeo foi, se puxa ou não puxa, não faço a menor ideia. Mas, se puxasse, seria assim. Seria por causa de... Seria desse jeito. E aí, foi assim que surgiu o vídeo. Mas a Petrobras é um ótimo assunto, inclusive. O pessoal adora brigar no assunto do Petrobras. Ela é bastante, bem polêmica mesmo. É, hoje em dia, acho que Petro, acho que Oi também, é um assunto que sempre a galera gosta de discutir. tem essa turma aí que... Oi, Via... Cogna. Cogna. Essa daí é... Eu lembro quando eu comecei a fazer vídeo no YouTube, me mandaram um comentário. Vendi minha casa e comprei tudo em Oi. Ave Maria. Ah, aí o que que... Aí a pessoa... A pessoa falou alguma coisa, tipo assim, demonstrando que estava super animada. E aí eu não consegui interpretar se a pessoa estava brincando ou não. Eu peguei... Você está brincando, né? Eu nem entendi nada contra Oi. Mas assim, a pessoa não entende nada e está botando a vida dela ali. Então assim, pode ser um bom investimento? Pode, sei lá, mas... Tem que ter um juízo ali, né? Mas eu acho que é isso. A galera não entende de mercado. ver a ação barata. É muito engraçado. Eu só assim, não, mas está baratinha. Está 50 centavos. Ele tem essa relação, né? Do tipo, não, mas essa ação que custa 150 é muito caro. Ele não entende. A cabeça dele... Na cabeça dele, 50 centavos é barato. Entendeu? Um real é barato. Ele não tem essa percepção porcentual, entendeu? Ele tem o valor da ação. O valor absoluto ali da ação. Eu te falo isso porque o meu irmão, que faz aniversário hoje, parabéns. Ele fez isso. Parabéns também. Ele fez isso. Ele comprou o Oi e ele me liga e ele fala, meu, você viu o preço de Oi? Um e pouco. O que tem? Tipo, e daí que está um real? E daí? Não, está barato. Parece que está barato. Não, o tal da psicologia do investidor. E aí ele foi lá e, tipo, sei lá, comprou uma grana, uma grana alta. E aí ele falou assim, e se subir para 1,50? É 50%. É 50%. 50%. E assim, para 1,50, a psicologia é muito louca, né? Porque assim, você fala de 150 para 152, uma ação, você fala, meu, mas isso é muito caro. E para subir para 152, é muito alto. Mas você sair de 1 para 3, é 1 para 3, né? Tipo, entende? Aí ele... Só 2 reais. É, só 2 reais. A pessoa não entende, entendeu? As pessoas não entendem. E aí fica essa ilusão, assim, a 8 está barata, vamos lá, entendeu? É o desafio do quê? É uma coisa positiva e negativa ao mesmo tempo. Não negativa, mas um desafio, né? A bolsa está chegando aí a ter, sei lá, 5 milhões de pessoas. Sim. E 99% dessas pessoas, 99 não, vamos ser muito otimistas, 95% não tem a menor ideia do que está fazendo direito. E é esse o ponto, né? Por isso que a gente vê tanta coisa assim, tantas pessoas, sei lá, fazendo, se fazer uma coisa errada, né? E aí o nosso desafio, não é que isso seja negativo, né? É normal. Quem não sabe algo tem que aprender, né? E é o nosso desafio como influenciador, criador de conteúdo, né? Educar, ajudar essas pessoas a entrarem no caminho certo, né? Explicarem para elas que não significa nada estar 1 ou estar 10 ou estar 100, pode ser a mesma coisa como o que está 1 pode estar caro, o que está 10 pode estar barato, né? E o problema também é que eu já, eu já aprendi nessa minha curta vida de influenciador que não adianta você falar para a pessoa, não adianta, ela vai ter que aprender sozinha, ela vai tomar o ferro ali. Ela tem que tomar o ferro. Ela tem que tomar o ferro. Você vai falar, pô, não adianta, o cara já me manda uma mensagem, eu estou fazendo isso, isso, aquilo, eu já mando um áudio assim, olha, eu vou te responder assim, você não vai acreditar em mim, mas vai acontecer isso, aí depois você me manda outra mensagem daqui a X meses. É. Porque não adianta, a pessoa tem que aprender. O meu caso foi assim, eu tive que aprender, entendeu? Então, eu nem julgo, critico mais também. É, eu acho que todo mundo que está aqui hoje já melhor educado passou por isso, né? Eu considero como custo de... Custo de aprendizado. Exato. Quem não quer cair no golpe do dinheiro rápido? Eu já comecei operando Forex, zerei minha conta do Forex, já fiz algumas coisas malucas assim. É, Forex e opções binárias, duas coisas que eu nunca me aventurei. Nem precisa, é, o negócio, boa parte é fraude. Forex não necessariamente é fraude, mas opções binárias geralmente é. Eu fiz um vídeo sobre isso e peguei, tem tipo, o site da Comissão de Valores Imobiliários americana, tem uma página só para falar, tipo assim, opções binárias igual a golpe, assim, todos os possíveis golpes que eles dão, que... A gente fez um vídeo. É, então, a gente fez um vídeo. O pessoal me pede, o vídeo diz também, o Bruno explica como é que a, sei lá o nome, ganha dinheiro, porque eu tenho muito conteúdo assim, né? Como é que a XP ganha dinheiro? Como é que a XPTU lá ganha dinheiro? Então, o pessoal me pede muito, como é que a, sei lá, o nome da corretora de coisa ganha dinheiro? Eu disse, nossa, esse aí eu vou ficar te devendo. Eu não vou nem tentar explicar, porque depois vou entrar assim. polêmica, vira hate, porque tem uma galera que acredita muito, né? A pessoa passa por um processo de, tem muita gente interessada em um cara mexer com isso para eles ganharem dinheiro, aí o cara está lá todo doutrinado, e ele fica puto se você falar que o negócio não funciona, né? Que o negócio é rolo. Eu nem envolvo, não. E a corretora de opções binárias, o pessoal, eles colocam, tem uma série de, 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 formas de ganhar em cima do cara. Coloca um delay, eles erram na, por exemplo, você coloca para comprar um negócio, aí ele dá um delay, e encaixa a ordem onde ele quer, num certo, em alguns segundinhos ali, e aí é uma operação sempre muito curtinha ali. Ah, é um terror, é assim, tem tipo 10 formas diferentes, e o site do, do, do governo americano lá, avisa isso. Ah, enfim. Sobre essas coisas de como ganhar dinheiro, eu vi um vídeo seu explicando como é que o McDonald's ganha dinheiro. Eu lembro de um, eu vi isso quando eu era pequeno, e assim, na época eu vi isso, tipo como se fosse uma historinha, eu não sabia se era verdade e tal. E aí, é, fui crescendo, fui tendo acesso a informação, e vi que realmente faz sentido. Ah, se puder explicar um pouquinho para, para o pessoal, como que, boa, é, a parte curiosa, né, da receita do McDonald's. Aham, porque todo mundo acha que o McDonald's ganha dinheiro te vendendo Big Mac batata, né, mas não é. Na verdade, ele ganha dinheiro no mercado imobiliário. Ele, basicamente, ele tem, sei lá, quantas mil lojas no mundo inteiro, mais de 30 mil, sei lá, não lembro o número. E, o negócio dele é ser o proprietário e alugar o terreno para o franqueado. Então, ele quer abrir uma loja ali, beleza, abre nesse terreno aqui, aí ou o terreno... Ele compra o terreno antes? É, ou ele compra o terreno, ou ele dá toda a estrutura, né, o edifício é dele, então o cara paga um aluguel. Ah, na verdade, a receita do McDonald's, além do royalty, é de aluguel. Então, você vê lá direitinho, a receita rents que eles botam no resultado é monstruosa. E, e é assim que ele rentabiliza, né, e virou o que virou nesse, no mercado imobiliário, né, o McDonald's, na verdade, é uma grande dona de terra. Imóveis. É, uma grande imobiliária. É bem legal. E não uma vendedora de... É, inclusive tem um filme no Netflix explicando isso, quer dizer, tiraram já, né, fiquei sabendo depois que eu postei. É mó ruim isso. Que tiraram, é, mas acho que... Tu faz o vídeo, ah, tiraram. Fome de poder, Fome de poder, boa, tava tentando lembrar o nome. Em inglês é The Founder. É, The Founder. Nossa, nada a ver uma coisa com a outra. É, o fundador, né. É, Fome de poder ficou bom. É, ficou bom. Tem muito filme ruim. Mas o filme explica isso, É, explica muito bem. É um bom filme. Porque tem o momento da chave de virada mesmo, da briga entre os, né, os caras que criaram o processo fast, ali, fast food, sim. Contra o cara que espalhou a marca pelo mundo, pelos Estados Unidos. E aí eles brigam, né, e aí um, eles consultam um cara, um advogado, eu acho, e o advogado vira pra ele e fala assim, mas você acha que seu negócio é vender hambúrguer? Aí ele falou, ué, é? Aí ele falou, não, seu negócio é imobiliário. Aí explica tudo. É muito bom. Assistam. Virou assim, assistam. Bom filme. Vale muito a pena, boa. Eu vi essa história, a primeira vez eu era mais novo, e aí parecia história, tipo, de bar, assim, a pessoa tá contando, tá contando vantagem. Pô, aqui o, que depois a igreja, o maior dono de terras do mundo é o McDonald's. Isso daí eu fui pesquisar, tem muita gente na frente dele, inclusive, mas é bom que dá uma... Um drama, né? Segundo maior proprietário de terra do mundo, mas não. Não é o segundo então, não, você chegou a pesquisar isso. tem muita gente na frente, eu pesquisei isso pra ver se botava no vídeo, porque é uma boa, uma coisa ótima de falar, né? Inclusive o Bill Gates tá comprando muita terra, né, eles tão falando. Ah, fez um puta trade, né, o commodities relacionados, a alimentos, tá super subindo, assim, né? Mas ele vai fazer o que? Vai plantar? Ele vai virar fazendeiro? Eu não sei. É, ele fala que quer impor... Como é que é? Não lembro certinho, padrões melhores na agricultura, coisas orgânicas, ESG, umas coisas assim, tem todo um discurso lá. ele é bem... E aí já tem gente que fala que é por causa dessa... dessa... Pessoal tá falando nova ordem mundial, blá, 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 que aí ninguém vai ser dono, só os grandes corporações vão ser donos, os grandes estados vão ser donos das propriedades, todo mundo vai ser locatário só. Então rola uma conspiração, uma loucura aí, mas ele realmente tá comprando bastante terra, mas sei lá, mas a terra é um ativo, normal, né, investimento. Não tá errado, né? Você paria a pensar, tem um limite, né? É, eu acho que se eu tivesse uns 40, não, 40 não, mas uns 50 anos, eu compraria terra. Legal, sei lá, vê, eu sou do interior. Terra de um lado e Activision do outro. E Activision de outro, atacando nas duas frentes. É um cara bem diversificado. Mas é, só em Dubai que terra criam ilhas lá, artificiais, né, mas... É, eles criam terra do nada. tem escassez, né, uma escassez natural. Quem compra terra nunca erra, não tem ditado assim. Quem compra terra, nunca erra. Pô, na minha cidade, até certa idade, eu só ouvia falar que investimento era imóvel. É, na minha também. Minha família, inclusive, é assim, né? A gente tem essa... É engraçado que a gente prega tanto investimento pras pessoas nas redes sociais, mas dentro de casa, ninguém... É, eu já até comentei aqui, eu acho, né, que na minha família é assim também. Eu já tentei explicar e tal. Ninguém quer saber, não. Minha mãe, inclusive, tinha me assistindo, eu expliquei pra ela, tá, ela ficou animada, abriu uma conta na corretora, mandou um dinheirinho, passou um pouquinho, ah, não. Ah, deixa pra lá. Não, não mexeu com isso, não. Mas enfim, desafios. Desafios, a próxima. Mas boa, jogando pra frente. Depois eu resolvo, boa. Poxa, você explicou pra gente a questão do Petrobras, o do McDonald's é até anotado aqui. Você tem palpite sobre as consequências da guerra no mercado, porque tá muito louco isso, né? Tá, tá muito louco. É engraçado, porque eu sou formado em relações internacionais, né? Então, na teoria, a gente tem um background aí pra opinar sobre geopolítica. Ah, porra, não tenho nada pra opinar sobre. Mas é difícil, né? Porque, na realidade, tá na mão de meia dúzia de pessoas, a gente não tem acesso ao que se compensa. É um risco muito grande e eu acho que as consequências que trazem de a inflação é um bicho muito perigoso, né? Então, tem muito governo ali, principalmente o Oriente Médio, que você tá andando em cima de uma linha muito perigosa ali, é um barril de petróleo, É um barril de petróleo. Então, pode explodir em qualquer momento. E uma inflação, porque a última vez, quando deu a primavera árabe, você for olhar o preço de trigo, que acho que o Egito importa 60% do trigo que usa, tem uma coincidência ali de datas, né? Entre primavera árabe e preço de alimento caro. Então, eu acho que o grande risco, ele é meio, assim, de político, né? De revoluções, de... Porque o primeiro afetado na inflação é quem tem, é o menos favorecido ao pobre. É o menos favorecido, exatamente. E aí, o cara fica insatisfeito e inflação derruba o governo, né? De volta. inflação derruba o governo. Então, eu acho que as ramificações... E no mundo inteiro, né? Tá subindo... Não, a Europa que não vê inflação há sei lá quantos anos, tá aí sofrendo. Meu irmão mora na Itália e tá apavorado, porque o gasolina tá absurdo. O gás pra esquentar a casa tá... preço criminoso. Então, isso aí gera uma insatisfação muito grande na população e quem sabe consequência disso, né? Onde que isso vai levar? Então... Isso vem também da política ESG da galera, né? Pra quem não sabe, política ESG é o pessoal que quer investir em renováveis e tal, em coisas limpas e aí acontece que pararam de investir nas outras fontes de energias, né? E acabou que agora falta. E agora eles dependem de quem não quem não seguir essa linha, né? Que são os países do mal, né? Segue aí o... E aí seria, por exemplo, a Rússia, a China também, ela tem um lado ESG, ela tem tentado melhorar a base dela, mas ela não deixou de investir em energia suja, em energia nuclear, em uma série de outras... E os países todos caminhando pra subsidiar o combustível, né? O Brasil fazendo isso, a França também já tá com projeto de lei pra subsidiar, o Pepe agradece, né? Porque... Olha lá, a Siri... A Siri participando do podcast. Você vai mandar lá abrir o mapa Moscou-Rússia, não, gente? Isso aí em plena guerra. Em plena guerra. Quem que vocês estão conversando? Já tá rastreando, o Putin tá rastreando... É, o Putin tá escutando a conversa aqui. Até perdi o raciocínio. A linha de raciocínio aqui. Nossa, os países caminhando pro lado do subsidiar o combustível, o Brasil fazendo isso. Tá todo mundo com medo, né? Na realidade é o que você falou. E aí o Pepe agradece, porque a demanda vai continuar a mesma e o preço na lua. Porque se você subsidia, você não reduz... O choque da demanda não vem, né? Porque normalmente quando você sobe muito o preço, a demanda cai. Cai. Mas assim, como o preço não vai subir porque vai ser subsidiado... Vai manter a demanda. A demanda se mantém, eles vão continuar rachados. Mas vai mesmo. Maravilhoso. Porque subiu o preço essa semana da gasolina, do diesel, até estamos falando de vai ter greve de caminhoneiro, tudo aquilo que a gente foi evitando ao longo dos últimos dois anos, né? E aí com a guerra fica um pouco inevitável porque o mundo tá colaborando pra isso. Sim, o problema da gasolina não é Brasil. E aí o Bolsonaro falou que ia subsidiar e aí o Guedes falou esquece isso e aí no dia seguinte subir o preço. É. Vai lá, né? O que você acha que vai acontecer? A última coisa que eu vi é que eles iam reduzir os impostos. É? É. Eles querem controlar o SMS que é um dos maiores impostos é o imposto estadual, né? Eles querem controlar pra baixo porque se eles põem uma alíquota padrão e eles falam agora vai ser menos. Eles obrigam na federação o presidente, o governo federal consegue controlar o imposto estadual. e eles querem também reduzir o imposto acho que físico-fins? Acho que é o imposto federal sobre o... É complicado porque o negócio desse vindo em ano de eleição você abre muito espaço pra medida populista, né? sei lá, pode vir qualquer coisa, não fiz de nada. Acredita em tudo. Parece que vão adiantar o FGTS também esse ano, o Nesta Terceira do NSS. E é engraçado porque aí você vê como é que está a comunicação lá, né? Lá em Brasília porque o governo vai tentando política expansionista de cá, gastando, entregando o FGTS e o Banco Central correndo atrás, subindo juros do outro lado, né? Então está faltando... Cada um para um lado. A comunicação ali não está muito alinhada, não. Vamos dizer assim. É, está independente, né? Mas é isso que eu ia falar. O André é o nosso primeiro convidado do podcast. Mas independente pode conversar, né? Mas o André que foi o nosso primeiro convidado aqui no podcast, o André Perfeito, economista-chefe da NEC e ele falou exatamente isso, dessa independência do Banco Central e até mesmo se entrar um governo novo e manter essa independência acontece exatamente o que você acabou de falar, né? Eles tomando decisões para um lado, o governo tomando decisão para o outro e as coisas precisam se equilibrar, né? Mas isso é bom para o Brasil uma vez que o Banco Central tem essa independência, né? Não, eu também acho super positivo que você tem históricos de outros países que a medida funciona. Agora tem que ter um mínimo de coerência porque senão vira bagunça. O ideal é que vão para o mesmo lado. É, eles têm assim, você pode até alinhar, vão um pouquinho para cá um pouquinho para lá mas vamos juntos. Vamos juntos. Ele é muito mineiro, né? O que vai lá, o que vai lá, o que vai cá. O jeitinho mineiro, né? Boa. Mas é... É, existe muita crítica em relação a isso que você falou, né? Porque o Banco Central ele está claramente, o meu objetivo é que é controlar a inflação. o resto é que se dane, né? Enquanto o pessoal... Não, aqui está pegando fogo, né? Dá uma controlada aí. E aí já... Você abre espaço para crítica para o Banco Central e a pior coisa que pode acontecer é o Banco Central perder a... A credibilidade, né? A credibilidade. Perdeu a credibilidade, o Banco Central está lascado. Então vai sofrer muito ainda para você recuperar uma credibilidade perdida do principal regulador financeiro, né? Do país. É, é um perigosíssimo negócio. Perigoso. Aí está ferrado as coisas. É, mas... E qual a sua opinião em relação a isso, assim? Vamos falar um pouquinho de economia barra política. Que é um tema que a gente gosta que sempre chama muita atenção. A gente já adora os haters. Sejam bem-vindos, haters. Se antes não tinha, começaram a ter. Já passou até a mão no rosto. Fudeu. A gente queria ouvir um pouquinho da sua opinião em relação a isso, assim. O que foi a política aí, né? Do Bolsonaro nos últimos anos. A gente está chegando perto da eleição aí em novembro. Outubro, né? Outubro. E o que você achou desse governo do Bolsonaro? A parte do Paulo Guedes, né? Que a gente aqui que mexe com o mercado financeiro sempre foi muito a favor, né? Sim. E os números para a gente são até favoráveis, assim. Sim, sim. Acredita que foi um... Fala um pouquinho aí para a gente. Então, eu acho que... Assim, comecei com uma opinião, mudei no meio do caminho e dei uma voltada agora. Mas eu acho que basicamente eu comecei empolgado também, principalmente pela parte econômica, né? O tal do votei no Paulo Guedes. Não votei também não, mas era ele, beleza. Confio que vai dar... Pelo menos cagadas não serão feitas economicamente. E aí, ao longo do caminho, eu comecei a achar que... Puta, o que esses caras estão fazendo lá, né? Eu acho que o grande problema era a expectativa. Quando você cria expectativa demais no negócio, o tombo é mais alto, né? E aí eu comecei a pensar, puta, que cagada que eles estão fazendo. O negócio está desandando. Mas depois eu reconheço que o Paulo Guedes ali foi um cara que... Eu imagino que se não tivesse ele, a coisa ia ser muito pior, entendeu? Mas, assim, a questão de ter furado o teto de gás, para mim, ali, foi um balde de água fria horrível. Anos de discurso prometendo, assim, alegando que não variam e na reta final entregar para mim ali foi um balde de água fria muito grande na parte da equipe econômica. mas, assim, acho que, no geral, eu acho que o Brasil fez boas reformas que precisavam ser feitas e que isso vai aparecer mais para frente. O grande problema é que todo mundo quer o amanhã, né? A rede social que está bombando é a de 60 segundos no máximo, né? O videozinho rápido é de 5 segundos. Sua especialidade. A turma quer o que acontece para resolver o problema de ontem. Mas, assim, boas reformas que foram feitas que vão aparecer mais para frente e aí a gente entra num outro problema que é a tal da reeleição, né? Não devia existir, né? Reeleição. Porque você abre espaço para o cara fazer medidas que a tal da caneta é muito poderosa, né? Então, você abre espaços para você fazer políticas visando a sua reeleição que você não faria se não precisasse. Então, acho que a possibilidade de reeleição para mim é o que meio que atrapalha a situação. Todos os presidentes se reelegeram, né? E eu acho que é exatamente pelo motivo que você falou. Ele tem o poder da caneta. É, o poder da caneta. Tanto que eu não achava no começo de toda a discussão de impeachment da Dilma não achava que ela seria empichada. Porque, se você conhece o mínimo de Brasília você sabe que a caneta tem um poder monstruoso ali. Não é possível que uma mulher dessa com um orçamento na mão vai conseguir perder uma votação que você precisa de ficar setada de deputado votando duas vezes ainda. Mas, perdeu, né? Enfim. Então, eu acho que eu tive esses meus momentos de lua de mel barra decepção barra ok na parte econômica. Mas, assim, tirando isso eu considero que foi meio que desastroso. Comunicação a parte meio ambiente. O cara errou demais. Errou demais. Para você não conseguir reeleger eu não sei se ele vai reeleger porque isso é uma outra discussão. Mas, eu acho que ele falhou demais nessa parte. Então, é o famoso se tivesse falado menos Jessica Duque estava reeleito. Jessica Duque estava reeleito. Com certeza. Mas, assim, não sou muito fã não. Mas, na parte econômica também porque eu não gosto de ficar dando opinião sobre o que você acha do ministro de turismo ou de comunicações. Não quero opinar. Não quero dar minha opinião. Mas, na parte econômica que é o que eu acompanho eu acho que a gente fez boas reformas que o Estado vem lá na frente. Legal. Mesmo quando você falou do teste de gasto muita gente usa a questão da pandemia como uma desculpa entre aspas. Pois é. Foi a bomba do precatório lá também. Que entra na outra discussão do STF também. O judiciário que é ferrado o exército. E os caras passam o negócio lá que, foda-se, é problema seu. A partir de amanhã é problema seu. Então, faltou uma consciência ali também. Mas, acho que o teto de gastos foi o grande balde de água fria nessa questão. Top. Eu acho legal. Eu concordo com a visão dele. Eu passei por um processo parecido. Mas, assim que eu comecei a ver a dificuldade que era... Boa parte do trabalho do ministro é fazer... Não acontecer merda. Exato. Eu tava vendo o pessoal que trabalha com ele falar num vídeo que a maior parte do trabalho deles, coisa assim, 90%, é não deixar a merda passar. É falar não, né? É falar não porque a galera... E explicar. Porque o cara tem poder. Chega um governador lá e fala, ó, tô pensando em fazer isso, tal, tal, tal. Chega um deputado, ó, vamos fazer assim, vou mandar um projeto de lei. Não! Você tem que explicar pro cara que você vai ferrar tudo se fizer assim. a galera, ah, vamos controlar preço, vamos subsidiar tal coisa. É, basicamente, eu não queria estar na pele dele. Deve ser difícil, hein? E aí, o pessoal que trabalha com ele fala que o trabalho dele é o mais difícil do mundo. É. Então, eu costumo falar que ele é um herói porque o gasto público, a expectativa era explodir o país ir pro saco que caiu de 90% pra 80%. A gente teve uma pandemia, mesmo com todos os lados negativos, não privatizando tudo que a ideia era privatizar, sendo que o STF criou um entendimento que não existe na Constituição que só pode privatizar se passar pelo Congresso. Nunca existiu isso, o Fernando Henrique privatizou o que ele quis sem passar pelo Congresso, o STF criou isso. É. E, boa parte das coisas que ele tentou fazer, o STF barrou. Ah, e é engraçado que o sistema é assim, o PV vai lá, o Randolph vai lá, a galera nem sabe, mas tipo assim, o STF não pode agir sozinho. E aí, o Randolph, ele é um partido que tem tipo, sei lá, duas pessoas e 30 advogados. E aí, eles convendam tudo que sai pelo governo e fica entrando com a ação no STF. Aí, o STF é legitimado pra atuar. Então, assim, o STF não pode falar não, alguém tem que provocar ele, quem faz isso é o Randolph. É o cara que provoca um partido que não tem ninguém, serve pra nada, só serve pra legitimar as ações do STF. É bizarro, cara, mas funciona assim em Brasil, sejam bem-vindos a Mafia, não, a Brasil, perdão, falei errado. E é isso, assim, é complicado, eu vi coisas que poderiam ser melhores e coisas que muita gente tentou atrapalhar, assim, é bizarro. mas fala do gasto público ter sido controlado, a gente tá aí perto de terminar, esse ano provavelmente termina com superávit, meu, isso é bizarro, esse é o primeiro governo que vai terminar o ano, pô, tô fazendo propaganda, isso é ridículo, mas, meu, mas é bizarro, assim, aí a galera... Um anarco capitalista fazendo propaganda do governo, que loucura. Eu preferi que não houvesse governo, tá, gente, mas enfim, mas... Papo pra outro podcast. É, mas enfim, interessante, aí eu falei meu posicionamento demais, eu não ia falar, mas... Não, é isso aí, tem que se posicionar, eu quero ver, Bruno, então, só pra finalizar a política, então, quem vai ganhar a eleição? Eu não faço a menor ideia. Essa é a nossa pergunta, né, que a gente tem que fazer pra todos os convidados até o final, até o dia da eleição, quando é a eleição? Outubro? Outubro. Até outubro, a gente vai ver todos os convidados falando. Assim, o negócio é que mudou muito rápido, mas hoje eu acho que o Lula ganha. Hoje o Lula ganha, na sua opinião. A eleição é amanhã? Eu acho que leva. Acho também, minha opinião faz a menor diferença também, então... É. A eleição amanhã leva, mas assim, amanhã e... Já fazer cortes de todos os convidados. É. Cada um falou, o que que cada um falou. Eleição amanhã ele leva, mas assim, até lá, foi a menor ideia. Tem uma informação interessante, o Bolsonaro, seja nessa eleição, seja na outra, ele nunca teve primeiro nas pesquisas. Nunca. Então, é difícil avaliar. É difícil. E acho que ainda está um pouquinho longe ainda, então... É. É, tem muita água para rolar. Já teve candidato que já rodou, já teve candidato que falou besteira. Acho que o Dória já não sai mais também. O Dória já desistiu. Tem muita coisa. O Dória acho que chegou a desistir, acho que não... Ah, mas na teoria ele vai se aliar ali a alguém, porque ele viu que não vai rolar e tal. Ele vai querer um espaçozinho dele. Bruno, vamos voltar aqui para as linhas normais aqui. Falar o que a gente sabe. Ele ficou incomodado com a eleição. Pô, estou começando a minha carreira na internet, que você está querendo me fuder. Eu pensava exatamente isso, mas é normal. Daqui a pouco você percebe que tudo é engajamento. Leio tudo. Boa. Estou brincando, mas tem várias coisas que a gente pode bater um papo. achei legal também você falando do resultado da Netflix. Veio acima do esperado o Netflix. Despencou, acho que 30%, uma coisa assim. Pois é. O problema dessas ações é a tal da ação de crescimento. Quando você cresce muito rápido, o Netflix, se eu não me engano, cresceu todos os... Tem 10 anos que ele cresce o número de assinantes todo trimestre. Todo trimestre ele divulga um crescimento, crescimento, crescimento. E aí isso cria certas expectativas também nos investidores. Então você começa a achar que o negócio vai ser para sempre. E está reinando sozinho durante muito tempo. E agora está começando um Disney Plus, sei lá, os outros concorrentes aí. É Disney Plus, HBO. Isso. E aí começa a dar uma mordidinha aqui, outra ali. E aí quando sai um resultado que não corresponde às expectativas de investidores que tinham grandes expectativas, aí não tem como. O cara sai fora e a ação cai e vende a qualquer preço e que se dane. Você acha que principalmente aqui também, mas agora com a alta dos juros corrigiu isso, mas você acha que a expectativa de juros ficou muito... Ficou irracional essa ideia? Porque pelo que eu vejo igual isso, é muito... Estava se pagando muito caro por uma expectativa de crescimento. Pois é, assim, eu tinha eu tinha o hábito de achar sobre a curva de juros. Eu acho que está muito, eu acho que está pouco. E hoje eu aprendi com o tempo que você não tem que achar mais. O negócio, o preço está ali, eles estão achando que vai para 14? Vai para 14, você que trabalha com essa informação. Eu vou ficar peitando mercado de eleição. Mas, assim, eu acho que existe um prêmio Brasil muito grande, de ano de eleição, tanto do que pode vir quanto de vir de eleição, de eleito, quanto do que pode vir de política até a eleição, de política econômica, fiscal e tudo mais. Então, você bota um prêmio ali de juros e faz, espera até lá. Muita gente zera e fala assim, não quero nem saber. Ah, beleza, está me pagando 14, 15% ao ano, não quero, obrigado, vou ficar aqui de boa mesmo na minha pós-fixada, que se matem para lá. Então, tem um prêmio grande aí no Brasil, se as coisas derem certo, os juros estão errados, os juros futuros. Agora, se der errado, ferrou também. É muito mais alto do que isso. Se der muito errado, é muito mais alto. Então, eu acho que eu não gosto de pessoal me falar, eu tenho aqui 1% ao mês garantido. eu estou fora, não quero não. Eu prefiro ficar, acho que é o momento de se ficar no pós-fixado ali, a tranquilidade. E nessas empresas, essas empresas de crescimento, igual o Netflix, todas as empresas de tecnologia, a gente viu múltiplos assim, bizarros de autos. Sim. Nessa pegada, você acha que as pessoas ficaram irracionais assim? Eu acho que não é nem exame, acho que as pessoas reagem a incentivos. Então, se você bota uns juros a zero, se eu botar um dinheiro para investir a zero, se eu investir no Netflix e cresce 20% por trimestre, sei lá quanto que cresce, é muito mais negócio. Então, eu vou botar meu dinheiro num venture capital aí para investir na próxima Uber, na próxima Tesla, porque ter zero no banco, para mim, tanto faz. É melhor correr o risco. Então, acho que a galera não ficou irracional, ela simplesmente reagiu ao que tinha ali na praça. Tem isso, eu quero... Não, não quero isso, eu quero isso. E aí, quando os juros começam a subir, aí começa a mudar o cenário. Então, agora não tem mais isso, agora tem isso. Então, beleza, já vale a pena para mim aqui. Então, as pessoas simplesmente... É racional, faz sentido. Eu acho que é racional, é simplesmente o que tem para hoje. O famoso é o que tem para hoje. O que tem para hoje. Então, assim, eu enxergo dessa maneira. Nossa, ficou louco. Não, ficou louco. Ficou... ou trabalhou com as opções que tinha ali. Então... Mas eu acho que o mercado americano, ele tem uma peculiaridade que no Brasil é um pouco diferente, né? Eles trabalham com juros baixos há muitos anos. Há muitos anos. Então, existe uma cultura no americano do empreendedorismo... Fica mal acostumado, né? É, não. O empreendedorismo lá é muito forte. Sim. Exatamente por isso, né? Ah, vou empreender, vou arriscar o meu dinheiro num negócio, né, que pode dar X por mês, né? Ou eu vou investir em ações e muito... Existe o self-made, né? Uma cultura americana de self-made muito pesada, né? Do empreendedorismo por muitos anos, por muitas gerações, porque a inflação sempre foi muito baixa, os juros sempre foram muito baixos. Então, acho que tem um pouco dessa questão cultural que no Brasil não tem, né? Pô, você fala um juros de 14, 15, 16, né? Você fala, cara, se eu vou empreender, tô fora, vou investir num mercado, vou investir no índice. Vou me matar aqui, trabalhar, contratar, pagar imposto. Exato, né? Tipo, imagina, você tem lá 100 mil reais e 14%, né? Você tava falando de... Uma grana boa, né? Quando eu trabalhava no banco, né? O banco geralmente paga menos do que uma corretora, por exemplo, que é tudo muito seguro. Era normal o cliente esperar 1% ao mês. Paga menos, remunera menos, né? Oi? Paga menos, remunera menos, né? Isso. Os bancos grandes remuneram menos o investidor pela comodidade e o cara tá lá, né? Ele já... Ah, o cara não vai sair daqui pra investir. E aí, mesmo estando no banco grande, pagava 1% ao mês. Então, pensa, o cara já fazia a conta, ah, vou pôr 100 mil, vou ganhar mil reais por mês. Pois é. Pô, milhão é 10 mil por mês. Mas é, né? Tipo, então existe essa cultura muito forte do self-made, né? Que é uma cultura americana muito forte. Que é um benefício dos juros baixos de longo prazo, né? Exato. Você desenvolve a economia, vira um Estados Unidos na vida. E o Brasil não tem essa cultura, né? Na verdade. Então, assim, empreendedor sempre foi visto como um maluco e de fato, né? É, né? É o herói. É o herói, é o cara doido, né? Aí o cara consegue criar uma rede de academias, fica multimilionário e é o herói. O cara cria uma rede de inglês, multimilionário, vira herói. Então, assim, exatamente por isso, pela dificuldade, pela burocracia, mas a questão... Mas é o macroeconômico, né? Você pega juros muito altos, você, porra, vou pegar meu dinheiro, vou deixar aqui, um e meio ao mês, né? Já chegamos a isso. Então, assim... E ainda afeta o custo de capital das empresas também, né? Nem a questão do investidor. O cara, o empreendedor ter a iniciativa. Pô, você se encarece custo de capital das empresas, você destrói uma economia inteira, né? Porque fica caro para a empresa... Por exemplo, se uma empresa, uma elétrica quer investir num projeto novo de transmissão gigantesco em milhões de reais, aí ela vai ter um retorno de, sei lá, 20% ao ano, mas aí você olha para o mercado, para ela pegar dinheiro emprestado é 18% ao ano. Ela fala assim, pô, não fô, né, mano? Tem um trabalho horroroso para pegar 18% e ter 20% de retorno. É. Entendeu? Se ela pega 3%, bom. Sim. Mas se pegar 15%, 20% e ter 20%, não esquece. E eu acho que é exatamente esse racional, né? Que você vê as small caps, eu acho que a gente está vivenciando um pouco isso no Brasil de uma maneira muito tímida pelo tamanho que é o Brasil, mas as small caps americanas... A Amazon já foi uma small caps. Eu vi um vídeo, cara, acho que dos anos 90, se eu não me engano, de um cara no mercado financeiro falando como é que a Amazon pode valer mais do que o Walmart. É louco, né? Aí o cara falou assim, meu, a Amazon valer mais do que o Walmart, as ações estavam mais caras, né? E aí o cara falou assim, porque a gente está tendo uma visão de longo prazo e tal, mas é muito por isso, as small caps americanas, elas têm essa coisa, porque, de novo, self-made, empreendedorismo, aqui a gente, meu, faz acontecer, sabe? Trabalhador, nunca aposte contra a América, né? Nós somos super desenvolvidos, e, né? Eu aceito um erro muito melhor também, né? Exato. Então, assim, eu acho que tem um pouco dessa questão cultural americana, né? Essa cultura americana, acho que faz muito sentido em relação de você, porra, vou apostar no Elon Musk, vou apostar no Bill Gates, vou apostar no Jeff Bezos, na Netflix, ela pode ficar gigante, né? Na Action Vision, no, meu, GeForce, né? Aqui a gente está falando muito assim, pelas tecnologias, porque realmente foram os hypes dos últimos cinco anos, mas... Os últimos vintes, né? É, mas o mercado varejista veio também muito forte lá atrás, há 30, 20 anos atrás, então, assim, é óbvio que são fases, né? Hoje a gente, o digital está cada vez mais, a gente está sentado nessa mesa, porque a gente apostou no digital, né? Também, é como se a gente tivesse apostado, você vem... Você está dedicando a sua carreira agora... Então, TikTok, entendeu? Esse aqui vem do YouTube, né? Então, o digital... Eu trabalho com o mercado digital desde 2008, então, apostei num mercado que praticamente não existia, então, acho que existe essa questão muito, né? Americana do cultura, das empresas crescerem e tal, então, eles realmente gostam de investir e vão... De arriscar nisso. Exato. Independente que está um múltiplo alto. É, faz todo sentido, né? Na verdade, não existem... A menos que a pessoa esteja doente, não existe uma pessoa irracional, né? Faz todo sentido a afirmação de vocês dois, eu acho. A pessoa, ela reage aos incentivos que existem, né? Trabalha com o que tem, né? Trabalha com o que tem, né? Lá o mercado cresceu bastante, o mercado do varejo, né? Chegou o Robinhood, né? Aquela corretora, custo zero. E aí... É, a gente vai ver isso aqui no Brasil ainda, entendeu? A gente é... A Binance, a Coinbase, a Binance comprou uma DTVM que é boa hoje. A Binance, é... A gente vai começar a ver coisas... Eu falo que, assim, olha pro mercado americano, a Charles Trabbes era a XP, né? Ao contrário, né? A XP veio, né? Dessa questão do Charles Trabbes. Acho que é meio espelho, né? A gente é um pouco o espelho americano, assim. Se você entender como é que funcionou lá e o que aconteceu e deu certo, pode ver. Já no Brasil, tá vindo. Também acho, concordo. Robinhood, estilo Robinhood, tá vindo. O estilo etoro tá chegando. Para, né? Então, é interessante. É, também acho, concordo. É legal olhar isso. Concordo. E... Por que que eu ia falar da... Ah, da Robinhood. Ah, que o mercado lá, ele cresceu bastante também e... Então, muita gente nova, né? Você pega o Wall Street Bets. Quando eu acompanhava o Wall Street Bets, eu acho que não tinha nem um milhão de pessoas. Hoje tem mais de 13 milhões. Aquele grupo no Reddit, sabe? E... Então, muita gente entrou e o mercado americano subiu por 10 anos seguidos, assim, sem parar. A turma fica mal acostumada também, né? A turma fica mal acostumada, né? Eu ficaria, eu foquei, não fica. Imagina, 10 anos atrás de mim. Você tinha 18. Nossa, não. Dava pra ter... Em 10 anos de alta, dava pra ter ficado rico. Pô, fácil. Por favor, né? Se não ficar, também tem uma coisa muito errada. É, tem uma coisa muito errada, né? Enquanto a nossa bolsa, basicamente, não subiu nada em 10 anos em dólar, né? Bizarro. Mas aí tem essa questão também, né? Acho que o pessoal fica mal acostumado, né? O cenário é, sempre subiu pra que que eu vou questionar, né? É, e aí entra um pouco na da cripto também, né? Que é um outro assunto polêmico demais aí de você comentar. Você investe em cripto? Não invisto, cara. Você acredita? Mas, na verdade, muita gente me pergunta, cara, me pede conteúdo de cripto, me pergunta qual cripto eu invisto e tudo mais. Mas a minha questão na cripto é basicamente assim, lá no começo dos anos 90, não sei quando surgiu internet, o que existia, na verdade, era o e-mail, né? Tinha um e-mail ali e as pessoas achavam que o e-mail era internet. Então, era a única funcionalidade que tinha. A internet foi aparecer a web mesmo, sei lá, cinco anos depois, 95, 96, não sei ao certo, e aí que as pessoas perceberam o potencial daquela plataforma. Eu tenho medo hoje do Bitcoin ser o e-mail. Entendi. E eu não quero estar no próximo e-mail, eu quero estar na próxima internet, na próxima plataforma. Agora, posso estar errado? Posso, óbvio, né? Mas, assim, eu quero estar na próxima plataforma. Eu não acho que o Bitcoin seja o... a próxima... A próxima grande coisa. A próxima internet, sei lá, entendeu? Eles estão falando da web3. Web3, alguma coisa assim, não sei se vocês estão muito antenados em relação a isso. Só de ter... É porque você falou da origem da internet, né? Eu vivenciei, em 2008, eu entrei de cabeça para trabalhar com internet, né? Então... Sim. Mas, antes, eu lembro, teve várias bolhas, assim, que quebraram, várias empresas, várias bolhas financeiras, né? Também quebraram em relação... Todo mundo investindo. Sim. O negocinho da AOL lá... É, America Online. Cara, eu trabalhei em America Online. Eu tinha o CD, eu vendi o CD. Eu vendi o CD. Eu vendi o CD da AOL. Um dos primeiros trabalhos que eu tive foi America Online e a gente fez uma ação que era no McDonald's. Sabe aquele computador do McDonald's? Não existe mais hoje, mas tinha, tipo, uma mini lan house no McDonald's. Tá ligado? E aí, a gente tinha uma ação com a America Online e a gente dava os CDs para a galera instalar no computador para ter internet da America Online de graça por 30 dias. E aí, meu, você gostou dos 30 dias? Passa o cartão, entendeu? E aí, o cara tinha, pagava a mensalidade lá e ficava pagando e tal. Mas, o que você falou é bem interessante, exatamente, essa relação, né? Bem curioso, porque existiu várias bolhas da internet, bolhas, assim, do tipo, vamos investir nessa empresa X, porque a internet é o futuro. Aliás, eu vi um post do Rony, da Reserva, essa semana, e ele era capa da Internet Business. Era uma revista que falava de investimentos empresas que eram baseadas na internet. Tipo, o meu negócio é baseado na internet. E você quer investir? E teve várias bolhas e as pessoas investiam e várias quebraram. Tipo, a grande maioria quebrou e tal. A cripto está sendo meio que assim, né? É, então, o que você falou é bem interessante em relação a isso, né? Será que o Bitcoin, ele é o início, mas que ele não vai ser um pedacinho? Ele é só mais uma aplicação? Será que ele é o todo? Eu tenho menos dúvidas que ele é o todo. E por isso, eu não invisto. Então, opção minha, eu não quero. Mas nem um pouquinho do tipo curioso? Deixa lá, eu faço isso, tá ligado? Estão tentando me convencer lá na Norte. Deixa o dinheiro lá, do tipo assim, ah, é relevante, tá ligado? Mas vai que multipliquem. Vai aqui, né? O dinheiro do vai aqui, ele pode existir. Tem a guerra agora, né? Você vê vários russos botando, pegando, transferindo, mudando todo o seu dinheiro porque o... Como é que é? O rublo? O rublo? Rublo. O rublo, é. O que o cara fez? Começou a guerra, ele começou a comprar Bitcoin, assim, pra se proteger. Ele não podia comprar dólar, né? A gente dolariza, né? Tipo, lá não pode. Não pode mais, né? Nem ouro, de pegar o ouro, sabe? Então, assim, aí que o cara fazia, vou pro Bitcoin, vou pro Ethereum, vou pro, sei lá, vou pra criptomotivos. E isso foi interessante, assim, do tipo, cara, imagina você estar num país em guerra, sumiu o McDonald's, velho. Tipo, não existe mais... Cara fechada. É. Não existe mais o McDonald's, não existe o Nike. As marcas americanas todas saíram do país, imagina, você tá lá, tipo, pô, não tem, não vai mais comprar. Vou comprar um tênis novo pra correr. Não tem, velho. Então é a marca russa, boa sorte. Então, assim, tipo, o cara fez o quê? O cara pegou a grana dele que desvalorizou 30%, 40% e jogou em criptoativo. Porque no criptoativo, o governo não podia tomar. Então, assim, porra, será que não é uma função, né? Tem uma função, né? É, você começa a ver um... Uma função, pelo menos uma utilidade ali. Por isso que eu tenho o dinheirinho lado, tipo assim, eu fico olhando, juro, eu olho muito pouco, acho que eu olho uma vez por semana. Não, mas eu brinco com meus amigos, investidores de cripto, falando assim, não, eu torço, eu não tenho, mas torço muito pra vocês, porque tem a brincadeira que melhor do que ter uma casa e lanche em Angra é ter um amigo que tem uma casa e lanche em Angra. É, isso é verdade. Então eu torço muito pra Bitcoin ir lá num milhão de dólares. Eu quero que meus amigos sejam todos muito ricos. Só não esquece de mim, pô. Mas já perdi uma grana. Essa é a minha estratégia com Bitcoin no momento. Eu acho que eu paguei. Essa é a minha estratégia, mesmo. Torcer pelos meus amigos. Compre aí, pessoal. Torcer pelos meus amigos. Mas eu perdi um dinheirinho já em Bitcoin, em criptoativo. Só comprei Bitcoin e Ethereum e já acho que eu já perdi. Provavelmente eu perdi também. Eu comprei, não olhei mais. Perdi com a ação, perdi com renda fixa. Acho que uma vez que eu olhei foi quando eu fiz um vídeo. Comprei lá 20 mil reais em criptomoedas aleatórias. Mas esse é... Nunca mais vi. Mas é esse, é o verdadeiro em si. É, não. A criptomoeda pra mim é isso. Depois que... Sim, já contei aqui a minha história em cripto, mas eu comprei Bitcoin tipo em 2011. Puta, tá. E aí só que eu era uma pessoa ferrada. E aí eu tive que vender pra pagar a conta e depois, enfim, eram milhões que eu tinha hoje que eu vendi. Então, criptomoeda pra mim é isso. Eu comprei lá e daqui a 10 anos eu olho. Sou um cara paciente. Mas é isso, mano. Sobre a Web3, é legal explicar pro pessoal o que é a Web3. A ideia de quem tá produzindo conteúdo ser dono do próprio conteúdo, né? Por exemplo, você comenta no YouTube e o comentário não é seu, o comentário é do YouTube, né? Você não ganha nada por isso. A Web3 seria você fazer com que tudo seja registrado numa blockchain e você é dono, você pode vender. Você cria uma... Você sobe uma imagem no Instagram. A imagem é sua? Não, quem ganha dinheiro é o Instagram, não é você. E aí, você sendo dono dessa imagem, você pode negociar ela. Que são, por exemplo, uma NFT. A ideia NFT e tal é essa ideia de Web3 e tal. Você vai comentar. O comentário fez muito sucesso. Você pode, sei lá, vender igual o Twitch. O cara que criou o Twitter, ele fez o primeiro Twitch dele quando ele abriu a plataforma, ele vendeu como NFT. E aí, a ideia da Web3 é que tudo seja comerciável, né? Tudo é seu, né? Tudo é seu. Você é dono do que você cria na internet e com isso você consegue comercializar. Mas, algumas pessoas... Isso é meio que motivo de chacota para algumas pessoas, inclusive para o Elon Musk. Ele fala, cadê a Web3? Isso aqui não funciona, não existe. Mas é que é algo muito primitivo ainda. Boa parte do mundo das criptomoedas hoje é só especulação, né? O Bitcoin tem uma função muito forte de a pessoa conseguir tirar a grana dela, tal se proteger do governo, mas essas outras aplicações ainda são bem especulativas. Eu acho que a gente vai ver função, uma coisa crescer, virar uma plataforma, um universo, como você falou. Hoje é só o e-mail, mas vai virar a internet ainda. Eu concordo, eu acho que a gente vive esse cenário. A gente vai ver a internet das criptomoedas daqui 5, 10 anos. Existe muito investimento nisso. Boa parte não vai virar nada, mas algumas coisas que derem certo, pode ser uma próxima Amazon, pode ser uma próxima Google, né? Só que a gente não sabe, ninguém sabe o que é, né? Esse é o drama da coisa. E hoje, a gente não vai ver a explosão de moeda como a gente viu com o Bitcoin. Todo mundo... Ah, olha esse gráfico aqui. A moeda fez a... Como é que fala? Não é IPO, é ICO, né? E aí vê lá a explosão. Mas na realidade, ninguém comprou naquele... No mínimo lá, é só o cara que lançou a moeda e tal, e depois o negócio despenca. Transferência de riqueza. É só transferência de riqueza ali, e você não vê algo que realmente é útil no longo prazo e o negócio cresce, o Bitcoin foi, ou até o Ethereum foi e tal, o Ether, sei lá. Então, enfim, só explicando mais ou menos o que é o Web3, é isso. Eu já tive essa dúvida e tipo, não sabia direito a explicação. A explicação de modo simples é isso, você vai ser dono de qualquer coisa que você criar na internet. Acho que é uma tendência de eliminar o intermediário também, a gente está num caminho nessa direção, estou percebendo também. Ainda não consegui ter essa visão como modelo de negócio, assim, do tipo... Você eliminar o intermediário? É. Já tem correto... Ah, acaba com a rede social. Tá, mas vai falar por... Não, não vai acabar com a rede social. Vai ter uma rede social onde... Libertário. O cara que criou... É, você... Ninguém te controla. É open source, né? É. Só que rola vários desafios, por exemplo, igual, eu vi essa semana criar um fake meu no Instagram e fake meu no Telegram. E aí, para quem que eu denuncio o seu negócio se você não tem um intermediário? É, assim, não que denunciar funcione também. Não que funcione também. Nossa senhora, o que já apareceu lá, viu? Bizarro e... É interessante, interessante. Eu vi, assim, o movimento brasileiro agora de Web3, né? Alguns empresários criaram uma empresa, eles até fizeram uns NFTzinhos e tal e eles estão tentando implementar exatamente a Web3 no Brasil e criar negócios através, né, dessa tecnologia e tal, desse processo. Mas eu ainda não... Todo esse universo eu acho muito interessante. A ideia é que, por exemplo, a blockchain serve para você registrar e que... E aí falavam de acabar com os cartórios. Não sei se vocês viram, mas os cartórios estão usando a tecnologia blockchain para isso. Então está reduzindo o custo para eles e o preço continua mesmo. Estão aumentando a margem. Eles estão aumentando a margem. Os caras são muito bons. Boa. É legal, vamos falar um pouquinho do livro, né? Todo... Só para explicar para o Bruno, todo podcast a gente sorteia um livro para incentivar o pessoal a aprender aí e a flodar meu Instagram lá também. Pessoal, esse livro aqui que a gente vai sortear hoje é o livro que a gente sorteou nos últimos, mas não sei, na verdade, esse que vem depois... Acho que foram todos, né? É. Quase todos. É que esse é o oito, né? E esse é gravado. O set vai ser com o roxo e a gente não sabe qual que a gente sorteou no dia do roxo. Enfim. De volta para o futuro. É, de volta para o futuro. A gente está no passado, mas vai ser no... Enfim, gente. Você está vendo isso no futuro. Mas foi engraçado, né? Aquele do Bruno, a gente falou de Sul América. Ah, nossa, imagina o dia que sair, está 32, não sei o que. Aí ela foi comprar do Redditor, estava 34. Então, tipo assim, muito engraçado. Tem vários comentários, os caras são profetas. Os caras, é... Mãe de nada. É que a gente falou algumas coisas que aconteceram. Interessante isso. Foi bizarro, assim. Mas é que a gente vive no mercado que a bola de cristal é necessária, né? Todo mundo quer o... É, tem que estar ligado ali, né? Todo mundo quer a bola de cristal para ver o futuro. É engraçado para caramba tudo isso. Eu acho engraçado. Pessoal, é o seu livro do Lauro, de Araújo Silva Neto. O professor Lauro, que até falou comigo hoje. Ele é muito bom, tá, gente? Sigam ele no Instagram. Ele é um dos grandes mestres em opções. Ele tem o livro de opções... É... Opções do tradicional ao exótico. Onde você aprende opções do básico e até opções flexíveis, opções exóticas. Por exemplo, as coisas que te oferecem estruturadas na corretora, como um COI, é feito com opções flexíveis. E aí você não sabe nada. Você quer entender o que é aquilo? Vamos dar uma lida no livro do professor Lauro de Araújo Silva Neto, que é muito bom. Ah, a gente vai sortear o livro, né? É disso que a gente ia falar. Eu vou sortear o livro assim que a gente acabar. Vou postar a foto aqui com a gente e você vai comentar nessa foto. Escolhe uma hashtag aí. Qualquer uma que você pensar aleatória. Hashtag é um monte de hashtag. Pode ser relacionado ao seu conteúdo, sobre qualquer coisa. Não, tem que ser uma coisa. TikTok é melhor que Instagram. Pô, eu tô agora dedicando no Instagram, não posso fazer isso. É, não pode falar. Putz, não sei. Hashtag mineiro. Boa! Boa! Hashtag mineiro. Comenta na foto que tá no Instagram. Vai ser minha última foto aí. É só você comentar lá hashtag mineiro que você vai participar do sorteio. Assim que eu terminar aqui, vou lá pra casa, entro ao vivo como vocês devem estar acostumados já e vou fazer o sorteio lá no sisteminha de sorteio. É no Instagram, né? É, no Instagram. Para de comentar no chat que eu tô vendo, tá? Eu sei que eu tô no passado, mas eu sei que você vai fazer isso. Então, para de comentar aqui, vai comentar lá na foto. Isso. Não invista em COE sem entender opções, né? Exatamente. Entenda o que é que estão te oferecendo. Existem os dois tipos de pessoas. A pessoa que não sabe investe e acha que é bom porque ofereceram. Existe o cara que fala me ofereceram que isso é ruim pra caramba. Não. Se você entender, você vai poder julgar se é bom ou não. Algumas coisas são boas. Exato. Algumas coisas são legais. Existe uma oportunidade. Às vezes você consegue olhar, analisar. Então, vamos estudar e entender o que é. Isso aí. E também, isso aqui tem uma base enorme em opções. Você quer se aprofundar, quer ficar bom aí. Ler é uma ótima alternativa. Além de assistir o meu canal, né, gente? Claro. Boa. Peraí, caiu. Vamos lá. Pronto. Tá aqui, pessoal. Vai cair de novo, mas é isso aí. Boa. Segue a pauta. Vamos lá, vamos lá. Você tem palpites para gasolina, inflação, essas coisas? O que você acha? De número? O que vai acontecer? Vamos simplificar a bolsa. Você acha que tem potencial de subir esse ano? Você acha que a eleição vai ferrar tudo ou não? Depois que acaba a eleição, o pessoal acalma, o negócio explode? Eu acho que a gente está num patamar ali que eu, pessoalmente, já acho que está ok. Entendeu? Assim, lá no final do ano passado, a bolsa estava largada. Você encontra muita coisa barata ali, mas acho que a gente está num prêmio de risco para um cenário X ali na frente que, para mim, está ok. Então, se eu passei 2000 e... Putz, os últimos cinco anos criando minha carteira de renda variável, eu comecei agora a criar minha carteira de renda fixa. Vamos dizer assim. cautelosamente otimista. Cautelosamente otimista. Muito bom. Então, eu acho que a gente está num nível adequado ali de risco, falando de bolsa. Então, essa é a minha... É o que eu acho. Esse é o seu palpite. Esse é o meu palpite. O Tatiano Bruno conservador, ele começou com DI e opções. Você tomou ferro na vida e aprende a ser... Mini índice. Ele foi do hardcore da renda variável e agora ele está terminando e falando, então, eu estou fazendo uma carteira de renda fixa. Mas tem muita renda fixa mais arriscada que renda variável por aí, inclusive. Pô, isso é um assunto interessante até, porque o pessoal não faz a menor ideia, né? Coloca no banco, sei lá, pernilongo e acha que... Aquele banco que está quase quebrado e acha que está protegido. Perde ser muito dinheiro. Uma debêntre até. O pré-fixado é um ótimo instrumento de renda fixa, mas ele é muito perigoso, né? Você investir em pré-fixado, a pessoa não entende que você perde dinheiro no pré-fixado. Mas dá uma olhinha então para a gente, pré-fixado, só para a galera. A forma mais simples possível de você entender é que basicamente se você investe num título que paga 8% ao ano e dali a 6 meses tem o mesmo título sendo negociado a 16, ou seja, quem investe ali recebe... 16 é muito, mas quem investe ali recebe 14, 15, o seu que paga 8 tem que valer muito menos do que o que paga 15. então o preço do seu cai basicamente, né? Então o seu título valoriza, né? Renda fixa não é renda fixa. Não é renda fixa, já diria Marília Fontes da Norte, né? Ó! Renda fixa não é fixa. E aí, então, acho que o jeito que eu consegui explicar para a galera que me acompanha pelo menos é esse, que se você investir um negócio que paga 8 e hoje o mesmo negócio que paga 15, o seu tem que valer muito menos no mercado, né? Para que eu vou comprar o seu que paga 8 se eu posso comprar o outro que paga 15? Ferrou, ninguém quer. Então basicamente, ninguém quer e como ninguém quer o preço cai. Então essa é uma forma que eu... Aí tem toda uma estrutura de marcação no mercado, mas aí não adianta... Então agora, que os juros talvez continuem subindo, existe um risco do cara comprar um título e esse título acabar valendo menos. É, é um negócio que se você espera até o vencimento, você recebe, né? Você contratou 14% ou o IPCA mais 5, o cara compra o IPCA 2045. Óbvio que ele não vai esperar até 2045, né? Então existe essa possibilidade de se perder e você perde muito. É tipo coisa de 40%, 50%, então perde-se muito dinheiro dependendo da velocidade que o mercado muda, né? Se todo mundo acha uma coisa muito rápida e essa opinião de todo mundo muda, a... Puta, o ferro vem instantâneo. Isso principalmente em título tesouro, nas outras rendas fixas não vai ter tanto isso. É, na verdade acontece, mas aí rola um meio que um cenário meio obscuro nas corretoras aí que ela não... Se você investiu num título privado, num bancário, num CDB da vida pré-fixado também, a corretora, ela não... Normalmente, ela só te mostra a projeção ali, que é a tal da marcação na curva. Ela fala, se você investiu hoje, até o vencimento vai ser assim, todo dia um pouquinho lá até chegar. Mas o que acontece, na verdade, é que esse título, ele vale muito menos. Então, se você quiser vender ele amanhã, se você ligar lá e falar assim, eu preciso vender porque eu preciso de dinheiro, você vai perceber que você perdeu muito dinheiro também. Ele só não é marcado todos os dias, marcação na curva, são os dois tipos de marcação. É psicológico. É, tem a marcação na curva e a marcação a mercado. Quando você marca na curva, ele sobe bonitinho todos os dias até que a corretora te mostra que está subindo. E a marcação a mercado, não. É quanto que o seu título está sendo negociado hoje. Se você tivesse que vender o seu título hoje, quanto que ele valeria? Se a corretora... O dia que as corretoras colocarem essa marcação a mercado no seu app lá, você vai apavorar. Matar a renda fixa. Você vai matar a galera. Os caras vão achar que estão na renda variável. Eles vão achar que estão na renda variável. Então, eles fazem lá... Mas é uma forma meio enganosa você mostrar que está rendendo um pouquinho todo dia. Mas o certo seria mostrar o valor diário. Mas é por isso que tem, às vezes, uma carência grande para a pessoa não ter o direito de tirar e aí ela não vê essas variações, alguma coisa do tipo? Não, ela não vê porque a corretora não mostra, mas o título continua sendo negociado todos os dias. Tem comprador e vendedor. Um ou outro título não vai ter porque não tem liquidez. Mas normalmente, esses CDBs maiores aí, de XP, BTG, que roda por aí, todo dia tem gente comprando e vendendo. Então, é a mesma coisa de uma ação. O último preço é o preço do último negócio. O preço é o último... O preço atual é o preço do último negócio. Então, se você investiu num 8% ao ano e hoje ninguém paga nada por esse título, vão pagar o preço lá embaixo. Então, aquele ali é o preço do seu título. Só que a corretora não te mostra. Ela mostra como se... Ela faz uma conta matemática 8% ao ano até o vencimento. Ela vai mostrando todo dia, sobe o centavinho ali. Entendeu? Cara, era difícil explicar essas coisas para os clientes no banco. É difícil. É difícil. Trabalhei com o banco, tinha meus clientes lá, PJ, aí eles colocavam num fundo, num fundo de investimento de renda fixa. Aí no fundo de investimento tem essas variações, às vezes. Às vezes o fundo de renda fixa... dá negativo. E aí você explicar para um cliente que o fundo de renda fixa deu negativo. Gente, era... Previdência privada. Previdência privada é a mesma coisa. Aí é tudo em fundo, né? Previdência privada. Na verdade, você está aplicando num fundo de investimento. E aí o senhorzinho... Não, mas eu olhei aqui, minha filha olhou na internet e está negativo. Esse negócio é horrível. É terrível. Vou pôr na poupança. Nossa, era complicado você explicar para o pessoal. É. Mas enfim, quando a pessoa aprende que renda fixa balança também, às vezes balança até mais que renda variável em alguns casos, aí o problema é que você cria mais medo ainda na pessoa. Você está tentando puxar ela para cá, você acaba empurrando ela para lá. É, porque assim, a gente, o brasileiro é poupança, né? Sim. Não sei quantos por cento, mas a grande maioria. E aí você tenta trazer o cara para uma renda fixa. Aí você fala que a renda fixa não é bem fixa. Ferrou na mente do cara, né? Tipo... Ele, eu não quero perder dinheiro. Eu quero que seja garantido, bonitinho, pá, todo mês entrando dinheiro. Aí, meu, deu um BO, eu vou sacar, entendeu? Não vou esperar até 2025. A gente tinha um cliente, até hoje, existe cliente, principalmente mais idosos, assim, a pessoa, assim, isso é engraçado, mas quem trabalha em banco sabe, a pessoa vai lá, saca o dinheiro do banco para contar e depositar de novo. Ave Maria. Mas é, cara. Mas pode te falar, é muito engraçado, a gente estava falando, né, do mercado americano lá, aquela comunidade, como é que é o nome? Ah, Wall Street Back. Wall Street Back. Você vê que a internet deu esse poder de informação, né, então, está vindo uma geração de 30, 25, 30 anos, que quando começar a ganhar dinheiro com 40, 45, 50, vai dar um certo boom no mercado. Vai dar um boom porque ele vai vir mais preparado, né, ele vai vir mais municiado, ele vai vir mais ligeiro. Calejado. É, tomou porrada, aprendeu e tal, mas está ali, a informação é muito rápida. Tchau, o que é o Web3? Pum, Google. O que é não sei o que? Pum, Google. Pô, entrei numa comunidade, estou aqui há seis meses, puta, virei um expert, né? Então, assim, eu acho que vai vir uma geração para os próximos 10, 15 anos, né, que eu acho que é a nossa, né, tem 28, 27, 29, eu tenho 37. Então, essa geração com 50, são 25 anos de muita experiência no mercado, de muita informação, né, vai ter muita gente rica. Então, eu acho que assim, exatamente, acho que a gente vai ter uma coisa, a informação muda a vida, né, muda o mundo. Sim, sim. E eu acho que a gente vai ter muita gente com informação na mão, e que as pessoas mais ricas do mundo, elas têm o que? Informação. Concordo. É um fato. O que é? Ah, informação privilegiada, que seja, né, o que a gente fala no mercado, informação privilegiada. A rápida. Porque na verdade, a simetria informacional, a informação, ela é privilegiada, né, na teoria. Então assim, se você tem a informação, você é um privilegiado. Então, acho que a gente vai vir, né, essa galera que vem, né, que vem da nossa época de internet na mão, de informação, vendo o vídeo seu, vendo o vídeo seu, vendo o vídeo, né, desses milhares de influenciadores que a gente tem na internet, e que, quando a gente falou no começo de, que fazer conteúdo dá trabalho, porque dá trabalho, porque até vocês estão aprendendo, quando vocês vão fazer um conteúdo. você lê o histórico inteiro de uma empresa, você vai buscar a informação da outra empresa, que ninguém tá vendo, porque dá trabalho, você tem que ler, você tem que aprender, você tá aprendendo também. Então, acho que assim, essa galera que vem, a base, a base vem forte, entendeu? E eu acho que acredito muito, porque essa revolução do digital, a revolução da informação, a gente tá vivendo a era da informação, e da desinformação também, que é o paralelo, é uma coisa que anda lado a lado, quanto mais, o mundo é um grande equilíbrio, você tá sempre tentando buscar o equilíbrio, então assim, quanto mais informação você tem, mais desinformação você tem, então, é aí que, eu acho que é o grande problema, que a gente vai ter, pros próximos 20 anos, 15 anos, é exatamente isso, mas ao mesmo tempo, a gente vai vir com uma base forte, uma base que vai aprender a investir direito, vai poder dialogar, com um cara de mercado, que um assessor, que seja, porque o assessor, ele traz o que? Comodidade. Sim. Porque cara, você tá fazendo vídeo, você tá vendo, você vira e fala assim, meu, não tenho tempo nem de ver o mercado, eu não tô tendo tempo de fazer tal coisa, de investir, de ver aquele, não tô mais, você falou que não tá mais tradando, então assim, você falou, pô, não tô mais tradando por quê? Porque eu tô trabalhando pra caramba, e eu não sabia que isso dava tanto trabalho, ser influenciador. Então, eu acho que assim, o assessor, ele tem que ser um cara especialista, ele vai aprender, e ele vai ser o cara que vai trazer a comodidade, sabe? E você vai pagar por ela, né? Sim. E é isso que eu falo, que o brasileiro não gosta de pagar pra nada, né? Ah, porque a corretora tá enfiando a faca, não sei o quê, mas não é, o cara da corretora é um business, ela tem que lucrar, tem que pagar os funcionários e tal, então acho que é bem por aí, assim, acho que a gente vai vir com uma base forte, porque a gente tá construindo, eu falo que a gente tá construindo essa onda, sabe? E vocês são os caras que estão montando essa onda, porque vocês são os influenciadores, que você tem 150 mil, você tem mais de 115 mil, é gente, é lote, mas imagina que a gente tem 250 milhões de brasileiros. É o mercado. Tem muito trabalho. Tem muito potencial de crescer. Exatamente, então assim, eu acho que a gente vai vir forte aí, o Brasil vem forte, eu acho que os próximos 15 anos vão ser sensacionais no mercado financeiro, o trabalho de vocês é fundamental pra que isso seja cada vez mais rápido, né? E eu acho que as pessoas vão aprender a investir, né? Com influenciadores. Por quê? Porque vocês são quase, como é que eu posso dizer, vocês são neutros, assim, no jogo, sabe? A gente é neutro no jogo, tipo, eu quero que você se dê bem, entendeu? Se você se dá bem, eu me dou bem, porque você trabalha com imagem e credibilidade. Então, eu acho que é o grande futuro do Brasil aí, no mercado financeiro, vem pautado na informação e a informação vem da internet. Eu acho que, inclusive, pra galera que não começou ainda, o quanto antes você começar a investir melhor, isso faz uma diferença monstruosa lá na frente. Inclusive, quem vem me procurar, fala assim, por onde que eu começo, tudo mais, como é que eu faço, quanto que eu invisto, a tal do quanto que eu invisto, é de lei, sempre chega. E aí, quando eu percebo que o cara não é uma pessoa, não é, nunca investiu em renda variável, eu falo assim, bota todo o seu dinheiro numa renda fixa e tudo que render de juros naquele mês, você aporta em renda variável. Então, você vai ver que você só vai aportar o que você ganhou. É uma boa estratégia. E vai ser muito devagar, porque a renda fixa vai te pagando um pouquinho ali, então, você vai botando, com o tempo, dali a 5, 10 anos, vai começar, você vai ver que... Virou uma bola de neve. É, você vai ver que o negócio fez diferença. Então, eu falo assim, você nunca investiu, tem medo, não sei o quê, bota tudo em renda fixa, do jeito que você já faz. Tudo que rendeu de juros, você bota na renda variável. Eu ri, porque eu achei muito legal, porque em opções eu faço isso. Em opções tem o conservador, e tem o agressivo. Eu ia falar isso, eu ia falar isso. É, o pessoal, faz o arroz com feijão. A caixinha do vaiky. É, o que você ganhar com arroz e feijão, aí você vai, vai ser o radical aqui. Mas só com o que você ganha. O problema é sempre a psicologia. O problema é o seu psicológico, né? Você lidando e aprendendo a tratar ele, aí não tem, você não vai fazer diferença mais a situação, a situação que você estuda, que conhece, cai 30%, covid, para mim, eu nem olhava, porque olhar para quê, o negócio cai no 50%, caía 10%, aí caía 10%, aí caía 10%, eu falei assim, é, tem uma coisa estranha aqui. Cadê o fundo disso aqui? Mas pelo menos você aprende que, você está sofrendo, é um problema seu, é estar na sua cabeça. Então se você for devagar... O mercado só é. É, ele só está ali, amanhã ele vai estar de novo, e daí para o seu dinheiro. Então, se você vai na, devagarzinho ali, você aprende a domar o psicológico, que é a parte mais difícil de tudo, no final das contas. É verdade. Eu concordo planamente. E o que você falou, eu achei muito legal, porque acho que faz todo sentido. Quando eu comecei, eu não tinha o conteúdo, tinha alguns livros, e aí eu acho que o primeiro vídeo que eu vi na internet, sobre opções, era um vídeo do Baster, uma qualidade tipo 240p. Meu, ele não dava para entender nada do que ele falava, nada, nada, Eu vi esses vídeos também. Nossa, era ele apresentando um quadro assim, meu Deus, isso aqui não dá para, aprender assim, e o Baster é ótimo, porque toda a maior parte dos livros que eu li, ele que traduziu, ou ele que escreveu. Fique rico operando opções, a que deve estar aqui, essa aqui, essa versão é a mais nova, mas a primeira, ele que traduziu, ele trouxe para o Brasil. ele que, então assim, só que, por exemplo, não tinha conteúdo em vídeo, não tinha nada didático, não tinha nada que falasse, poxa, opção é call e put, qual é isso, put aquilo e tal, se você faz assim, funciona assado, uma coisa meio simples, didática, que a gente tenta trazer, e hoje a pessoa chega, ela tem tanto conteúdo, ela tem conteúdo, que ela aprende sobre inflação implícita, como você fez, em 60 segundos, 60 segundos, isso, sério, as pessoas não tem ideia, o valor disso, não tem, não tem, quanto é fácil, aprender um conteúdo complexo, hoje, na verdade, o cara consegue aprender, quanta coisa, no seu TikTok, em pouco tempo, no meu canal, sobre opções, numa linguagem, que qualquer pessoa, se ela parar e focar, ela consegue entender, assimilar, não tem limitação de pessoa, antigamente, eu lembro do pessoal falar, opções não é para todo mundo não, isso aqui, 3 anos, e para 10% das pessoas, e aí não, eu chego e falo, não gente, isso aqui é para qualquer pessoa que quiser, tem essas funções, você precisa dessas funções? Precisa, então agora a gente vai para esse caminho, ou para aquele, e é isso, o conhecimento, tem que ter, tem que estar, hoje, ele está no acesso de todo mundo, quem quer, aprende qualquer coisa, então eu acho que vai vir uma geração, depois a nossa, para aprender todas essas coisas, de um jeito muito mais fácil, então eu acho que, essas 4, 5 milhões de pessoas, que estão entrando aqui no mercado, logo a gente vai conseguir atingir, vai começar a virar um efeito, em cascata, que vai atingir às vezes 10, 15 milhões de pessoas, a gente vai viver, uma revolução educacional, isso é uma coisa que, a gente já começou a perceber, nessas novas gerações, a garotada de 14, 15 anos, porque, ele começa, ele chega na sala de aula, e ele questiona, por que ele questiona, porque ele guuga, e antigamente, quando a gente entrava na sala de aula, a gente não tinha informação, exatamente, a nossa referência, era o que o professor estava falando, e ele, o que ele falou, é o que eu estou aprendendo, como é que eu vou questionar, o que eu estou aprendendo, mas será que é isso mesmo, mas será que é essa a visão, será que a história é essa, será que Che Guevara, era um herói, então assim, em todos os assuntos, e você, hoje, a geração que está vindo, que a informação está na mão, os pais estão sofrendo, porque, se o pai vem contar uma história, pai, mas o que é aquilo, aí o pai vai lá e fala uma coisa, aí vem a criança, não, mas pai, aqui, está falando, que não é, olha esse cara aqui, aí ele, não assiste isso não, filho, então assim, a gente vai vir uma revolução educacional, né, e uma geração muito diferente, uma geração que faculdade, talvez não faça sentido, educação formal, educação talvez não faça sentido, daquela forma, e eu acho que assim, é, por isso que eu falo, que o papel da pessoa, que gera conteúdo, a pessoa que, né, eu vivenciei aquilo, não quer dizer que está certo, mas eu vivenciei daquela forma, e tive esse resultado, será que é o resultado que você está buscando, para você, você pode virar e falar assim, não, não é esse, mas para você, é esse o resultado, então, a gente vai ter uma revolução educacional, entendeu, vai ser mais plural, muito mais plural, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente vai gerar cada vez mais, é, mini sociedades, eu acho que a gente vem com uma tendência, de as coisas serem mais nichadas, mais bolhas, crianças vão aparecer mais, exato, eu vi, e assim, e mais libertário, né, então, eu vi uma notícia essa semana, que um grupo de investidores compraram uma ilha, para fundar um país, nossa, loucura, para criar a própria economia, a própria moeda, baseada em criptoativo, e etc, e eles estão criando um país, lá no meio do nada, pegaram um caminhão de areia gigantesco, e foram lá, estão fazendo, são muito ricos, tá ligado, e será que todo mundo vai dançar melhor, por causa do TikTok? Então, comigo que não vai ser, eles vão aprender, né, mas é essa revolução, acho que a gente vem numa revolução, e isso vai afetar diretamente o mercado financeiro também, e a gente vai ver coisas muito loucas no mercado, como a gente viu no Street Bets, a gente vai ver isso no Brasil um dia, o pessoal teorizava o Gama Squeeze, falava que existia na teoria, aí o All Street Bets mostrou que existe, também na prática, também na prática, e para para pensar, a gente que mexe com opções longas, a gente já vê, alguns movimentos, meio que assim, cara, não tem ninguém nesse book, no dia seguinte, eu olho, tem fulano, beltrano, ciclano, todo mundo, aí a gente fica assim, cara, olha que estranho, não tem ninguém aqui ontem, e hoje tem mó galera, então, acho que a gente vai ver um mercado diferente, a gente vai ver um mercado funcionando de uma forma... Os books que antigamente o pessoal falava, que era impossível ter negócio, hoje a gente vê em opções, o book cheio assim, é maluco. Acho que vai ser tudo muito mais volátil também, porque como a informação é muito rápida, igual você falou, então, você toma a decisão ali, tuf, 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 então o mercado vai acompanhar essa velocidade de tomada de decisão, por isso que a crise de Covid foi o que foi, a maior volatilidade da história, as maiores quedas por dia, todos os dias, todos os mercados. Mas é isso que o brasileiro quer, né? Porque assim, ganhar rápido. Imagina que você, o que aconteceu com Sul América, que a gente conseguiu pegar um bom lucro ali, mas o brasileiro ama isso, você pega o dinheiro e dobra o dinheiro em uma semana. Mas eu acho que é do processo de aprendizagem, depois que o cara caleja, ele sabe que quem fica rico é quem sobrevive ao mercado, quem fica aí... Está vivo para o dia seguinte. É porque da mesma forma que ele pode acertar na veia, ele pode errar na veia. Ele pode zerar. Então isso é, o brasileiro vai aprender. 100% para cima, o cara dobra, 100% para baixo, o cara perde tudo. Ele vai chorar. Show de bola. Tem mais pauta aí? Bruno, não, acho que o pessoal tem alguma outra pergunta. Antes, só para falar, falei do lancinho brincando, mas eu respeito muito o seu trabalho, eu sou um fã. Falei, não é brincadeira, eu adoro o seu trabalho. E antes da gente terminar aqui, você falou de como você recomenda, eu ia perguntar meio que isso, que você recomenda para quem está começando. tem alguma outra dica, além de a pessoa, está começando completamente, coloca na renda fixa e põe o que ganha na variável, achei super legal. Tem mais alguma outra dica? A pessoa, às vezes, está começando, ela quer investir, quer mudar de vida, às vezes, ela já entendeu o que precisa, que prazo é importante, mas... Pois é, eu acho que assim, os recados é, comece o quanto antes, que isso faz uma diferença danada, continue, não pare, que inclusive é uma coisa que tem, que é muito legal, tem no livro do cara da Nike, o Phil Knight, marca da vitória, ele fala que se ele pudesse dar um conselho para a galera, simplesmente nunca pare, não importa o que aconteça, não pare, continua, vai tomar pedrada, vai tropeçar, continua. e a mesma coisa, mercado financeiro é a mesma história, vai cair, vai subir, vai ficar muito tempo parado, e simplesmente continua, encontra o que funciona para você, comece o quanto antes, que com o tempo, você vai dar graças a Deus, ter começado lá atrás. Você vai ver resultado, você vê que todo mundo que é muito rico na bolsa, é tudo velhinho, porque será, são as pessoas que sobreviveram, que... É isso aí, isso aí, então, simplesmente continue, mas assim, tem a consciência de, às vezes, tem, não é para você, você tem que saber também quando não é para você, então, o cara vai para um caminho ali, ele tem que, você insiste, 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 mas tem uma hora também que você tem que perceber que, pô, não é para mim, aí beleza, então você tem que encontrar o que funciona, tem várias formas de ganhar dinheiro, tem várias formas, tem que encontrar a sua, tem que encontrar a sua, foca naquilo ali, vai embora aqui, vai dar tudo certo lá na frente. Boa. Pô, parabéns pelo trabalho, Bruno, pô, sensacional, admiro o seu trabalho, já falei dez vezes aqui, Tomás, tem alguma outra mensagem que você quer passar? Ele fica muito impressionado, como você consegue fazer aquele conteúdo em 60 segundos, porque eu gravo ele, eu gravo ele duas vezes ou três por semana, e a gente cria o vídeo, a ideia e tal, a gente estava até falando isso antes de você chegar, que era tipo, cara, o trabalho não é nem fazer o vídeo, porque a gente estava comentando da edição, que o TikTok tem uma edição peculiar e tal, mas a gente olha e fala assim, mano, mas pode falar o que dá mais trabalho? Pensar na ideia. Pensar na ideia. Às vezes a gente quer mais tempo pensando na ideia. A gente, vamos gravar segunda-feira, pá, chega lá, a gente fica um olhando para a cara do outro, e fala assim, meu, mas vamos gravar o quê? Ah, vamos gravar sobre opções. E aí, eu sempre zoio ele, e a gente ia gravar, ah, um vídeo, tá, mas sobre o quê? Opções. E a gente fica ali, juro, aí passa a segunda-feira inteira, a gente, cara, a gente pensou em dois vídeos, né? Amanhã a gente grava os dois vídeos, então assim, porque o que dá mais trabalho realmente é ter a ideia, gerar conteúdo, ir atrás da informação, para ter uma informação correta, né? É importante, né? Você está influenciando cem mil pessoas, você vai passar uma coisa errada, acabou a sua credibilidade, acabou o seu negócio, né? Então, eu acho, eu acho que é exatamente assim, eu acho muito interessante você falar o que funciona para você, ainda mais um cara que mexeu com DI, mexeu com mini índice, mini dólar, né? Mercado Futuro, mexeu com um monte de coisa, né? O Jimmy também testou um monte de coisa para descobrir o que funcionou para ele, entendeu? Eu acho que as pessoas têm que entender que o mercado financeiro, ele tem para todos os gostos, né? E se você curtir um jeito de investir que te deixa confortável, certamente você vai ganhar dinheiro. Então, tem cara que curte mexer com fluxo, tem cara que curte mexer com análise gráfica, tem cara que curte fundamentalismo, tem cara que curte todo tipo, né? Outro, né? DI. Sim. Mas eu acho que é isso, as pessoas têm que ter essa consciência, né? Porque aí o cara faz um determinado treinamento, vai atrás de uma informação, começa a operar de um jeito, e aí ele fala, pô, mas isso aqui é tudo mentira, não funciona, não me dá dinheiro. Na verdade, ele talvez ainda não pegou a manha do que é, como é que funciona, e talvez não seja para ele, né? Exatamente. Eu aprendi com o tempo que o meu negócio não era viver do DI, mas o DI estava ali para rentabilizar o capital, então não é que eu estava para viver de operação na curva de juros, arbitrando ali o contrato X com Y, não, ele estava ali para rentabilizar o capital, então quando eu peguei essa manha, que eu falei assim, tanto que eu ficava, sei lá, 60% dos dias sem fazer operação nenhuma, então não tem nada acontecendo, mercado morto, parado, eu vou ficar fazendo o quê? E aí foi assim, inclusive eu comecei a criar conteúdo, não estou fazendo nada, vou criar umas coisas aqui, e aí foi essa consciência do que funcionava, nesse sentido. Perfeito. Bruno, onde a gente encontra? Instagram, TikTok? Fala aí para a gente. Temos Instagram, TikTok, Twitter, começando no YouTube esse ano, agora viraria YouTuber, mas basicamente, arroba Bruno Paulinelli, você vai me encontrar, no TikTok é o Bruno Paulinelli, porque algum infeliz já pegou o meu Bruno Paulinelli, então é só procurar meu nome lá, que vocês vão encontrar. Como é que escreve Paulinelli aí para o pessoal que está escutando a gente? P-A-O-L-I-N-E-L-L-I. Boa. Paulinelli. Perfeito. Muito obrigado, Bruno. Tomás, onde nós te encontramos? Ah, de sempre, Tomás Terini, mas não me segue não, segue o Jimmy, segue o Bruno aí, que lá você só vai ver eu me divertindo com a vida. Então é isso, pessoal, a lembra do sorteio, eu daqui a pouco estou, esse é gravado, eu vou estar em casa então, então esse vai ser rápido, a gente, chega lá, entra no meu Instagram, hashtag mineiro, hashtag mineiro, lá na foto do Instagram, para você participar do sorteio do livro. E é isso, pessoal, você me encontra também no YouTube, no YouTube é o quê? É Jimmy Carvalho, é sempre o Jimmy Carvalho, meu nome é fácil, não é muito difícil. É com dois M's, é Jimmy J aí, dois M's Y, M de Maria, tá? Então, Jimmy Carvalho no YouTube, você vai me achar no Instagram, arroba carvalho.dimi, se você encontrar algum outro diferente, me fala, porque é fake descobrir, essa semana tinha um, tive que denunciar, e eu acho que é isso. Então é isso, pessoal, muito obrigado, Bruno, obrigado mesmo pela presença, vindo de BH. Pô, é isso, pessoal, um grande abraço, muito obrigado por estar aqui com a gente, até o próximo vídeo, story, podcast, é isso aí, gente, um abraço, valeu. Valeu. E aí